Boa tarde, senhoras, deputadas, senhores deputados, todos aqueles e aquelas que nos acompanham através da TVA, a rádio digital, redes sociais. E, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e esta presidência, no uso de sua prerrogativa, da ata da sessão anterior como aprovada, que já foi distribuída nos gabinetes dos senhores e senhoras deputados e deputadas, e, da mesma forma também, já foi encaminhado o expediente da sessão da tarde de hoje. Entramos diretamente em breves comunicações. Primeira oradora escrita, deputada Paulinha. Vossa Excelência, que fará uso da palavra em breves comunicações, lhe concedo o tempo de até dez minutos. Sr. Presidente, meus irmãos e irmãs, deputadas e deputados estaduais, na quarta-feira última, integrando as forças do município de Bombinhas, eu me desloco junto à equipe do prefeito Paulinho à cidade de Eldorado do Sul, após ouvirmos um apelo emocionado do prefeito Hernani. Uma cidade de 40 mil habitantes, dos quais 35 mil foram diretamente afetados pela tragédia climática que assola o Rio Grande do Sul. A cidade de Bombinhas, através da iniciativa do prefeito Paulinho, ela opta por um modelo de cooperação que vai além da ajuda humanitária. Junto com mais de 30 toneladas de alimentos doados pelos cidadãos bombinenses, a prefeitura leva em sua delegação máquinas, equipamentos e uma equipe técnica de 25 servidores experientes em gestão de crises e desastres, com autorização da Câmara de Vereadores no propósito de adotar a cidade de Eldorado do Sul. As cidades gaúchas perderam muito mais do que bens materiais. Elas perderam parte da sua história, da sua dignidade, da condição de se reerguerem com suas próprias forças. E o auxílio que requerem vai muito além de doações. O exemplo de Bombinhas tem sido seguido, nesses últimos dias, por muitos prefeitos e prefeitas que, hoje, conversando em um grupo, tem se colocado à disposição por iniciativas próprias também, tomando esse gesto de extrema grandeza, desprendimento e solidariedade, assumindo cada um deles cidades, cujo seu alcance, enquanto gestores, permite sustentar. Hoje, nós sabemos também que temos uma verdadeira legião de voluntários catarinenses engajados na assistência humanitária às cidades gaúchas. Pessoas de toda a ordem, de todos os setores, da sociedade civil, isso nos enche de orgulho. Mas, se nós conseguirmos, senhoras e senhores, estabelecermos uma comunicação organizada entre nós, sob a tutela da defesa civil estadual, essa ação, essa grande rede de solidariedade, de voluntariado que Santa Catarina oferece ao Rio Grande do Sul, com certeza absoluta, poderia multiplicar ainda mais esse apoio e chegar mais rápido naqueles irmãos que realmente precisam de nós. Ao doar, é muito importante que seja o município ou um grupo de empresários, pessoas da sociedade civil, seja quem for o doador, que esse grupo faça um contato com quem vai receber a doação. Eu aprendi, dentre tantas lições, nesses últimos dias, que a expressão toda ajuda é bem-vinda, ela não se aplica, padre, num estado de guerra. Para algumas cidades, o momento mais emergente exige água. Para outras, o alimento não perecível. Para outras pessoas que não têm luz, água, fogão, e não terão tão cedo, o alimento não perecível que possa ser consumido imediatamente, como enlatados, pães e itens de pronto consumo, é o principal. Onde a água já baixou, máquinas, equipamentos e materiais de limpeza, e agora, com o frio que se avizinha, não é qualquer roupa que se deve enviar. Como saber? Como vamos saber? Só existe um caminho. Fazendo o contato efetivo com os órgãos oficiais do município, com a defesa civil do município, e organizando com eles, inclusive, a data de chegada dessa carga. Porque a prioridade de hoje pode não ser a de amanhã. E tudo é extremamente urgente. A minha proposição, senhoras e senhores, aqui, é trazer contribuições do que eu vi nesse período. Para que possamos, juntos, aqui no Parlamento Estadual, ampliar a nossa força. Nós temos aqui muitos deputados experientes. Alguns no mundo da segurança e do resgate, como o deputado Egídio, o deputado Matheus Cadorim, que trabalha com bombeiros voluntários. Outros tantos, como o querido amigo Napoleão, ex-prefeito de Blumenau, que sentiu com o seu povo inúmeras vezes a dor dessas tragédias ambientais. O presidente Mauro de Nadal, também ex-prefeito de Cunha-Porã. O meu querido amigo, o deputado Camilo, ex-prefeito de Palhoça, que também, agora recentemente, se envolveu duramente na recuperação da sua cidade, após um momento de alagamento. e tantos outros. Se nós, senhor presidente, nos engajarmos nesse processo de adoção, junto com os nossos prefeitos catarinenses, visitando as cidades afetadas, podemos, sim, auxiliar com muito mais força e consistência, e até mesmo orientando, amparando os nossos amigos da sociedade civil a dirigir as doações com mais foco, de acordo com as necessidades emergentes do povo gaúcho. Nós preparamos uma minuta de projeto de lei a ser avaliada pelos senhores, que eu não subscrevo, e ainda não a coloquei, porque penso que não me cabe, como parlamentar, liderar uma pauta dessa sozinha. Esta é para ser uma matéria subscrita, como em outros momentos fizemos, pelos 40 parlamentares. e esse é o nosso propósito. E, claro, nós temos que estar conectados com a defesa civil estadual. Esse grande projeto, Adote Uma Cidade, foi entregue para que a deputada... Esse grande projeto foi entregue para que a defesa civil se coloque como gestora e promotora desse trabalho. Eu deixo essa reflexão com os senhores e senhoras de coração aberto, junto com um pedido de socorro por todos aqueles que agora não têm voz. Eu destaco aqui, por fim, a minha homenagem a homens e mulheres extraordinários que eu tive o privilégio de conhecer nesses dias, na pequena Eldorado do Sul. O prefeito Hernani e a sua humildade sem limites. O João, coordenador-geral da defesa civil, cujo olhar amoroso não escapa um cidadão sequer, Eldoraudense. O Gelson, nosso homem forte, coordenador das operações de guerra e sua fé e coragem inabaláveis. Fábio, uma figura que teve a determinação implacável de buscar relações para além de Eldorado. E eu, em nome de todas as mulheres que ordenam a crise de Eldorado do Sul e que trabalham na sua recuperação, não posso deixar de mencionar a Clarice, uma notável que não se permite sentir as dores de uma doença gravíssima que a acompanha, porque ela precisa cuidar dos abrigos. Em seus nomes, eu aplaudo com todas as forças da minha alma, todos os guerreiros e guerreiras de Eldorado do Sul. Tantos amigos que estão em meu coração e ficarão para sempre. e que o tempo exíguo que eu tenho aqui não me permite mencioná-los individualmente. A todos vocês, irmãos eudoradenses, que escolheram a fé em Deus como a sua referência para se manterem corajosos nessa batalha sem precedente, meu amor e minha gratidão por nos permitirem lutar ao seu lado. E nós seguiremos auxiliando Eldorado do Sul pelos próximos meses até que essa cidade consiga caminhar por si, pelas mãos da sua gente. Tenho refletido muito esses dias, senhores. E tenho mudado a minha perspectiva de vida diante de problemas que são tão, tão absurdamente mais graves do que aquele que enfrentamos. Muito, senhor presidente, das adversidades que eu tinha como relevantes ruíram nesses últimos dias. Não menos importante, meus amigos, é o porvir. passada a emergência, temos que rediscutir o papel do Estado, se me permite, senhor presidente, um minuto mais para encerrar, nesses ambientes de tragédia climática e repensar as políticas nacionais de mitigação e preservação de desastres para além das ideologias e partidos. ou fazemos isso com articulação plena, responsável entre municípios, poderes, Estado, União, ou vamos seguir condenando milhões mais um minuto, deputado, milhões de brasileiros ao infortúnio e à dor. Eu, sinceramente, me dirijo a essa tribuna hoje para entregar, senhor presidente, um pedido de apelo, de ajuda, de que, de fato, o parlamento possa dar além dos 5 milhões e das doações pessoais que muitos de nós aqui já fizeram. O Rio Grande do Sul, o nosso povo irmão, precisa da nossa ajuda e nós temos meios e condições de fazer isso por eles. Contem comigo para essa jornada e eu conto com a ajuda dos grandes homens e mulheres de coração fraterno do nosso parlamento estadual. Muito obrigada. feita a manifestação, deputada Paulinha. Na sequência, em breves comunicações, com a palavra deputado Napoleão Bernardes. Vossa Excelência que fará uso da palavra. Tenho tempo de até 10 minutos. Caro presidente, em exercício dessa sessão, queridíssimo padre Pedro, deputada Paulinha, caros colegas deputados, a todos aqueles aqui que nos acompanham em plenário. Uma dúvida, relato emocionante e emocionado da deputada Paulinha toca aqui o coração e a alma de todos nós e ao longo dos últimos dias, não só em Santa Catarina, mas no Brasil e no mundo, todos nós, de modo mais direto ou indireto, vivenciamos essa dor e somos evidentemente solidários em relação a essa causa que também demonstra por outro lado a face mais bonita do povo brasileiro, que é justamente a empatia e a solidariedade. E, não há dúvida, estamos irmanados em relação ao Rio Grande do Sul nessa saga e nessa guinada para a recuperação, para a reconstrução e para a retomada da vida nesse Estado. Parabéns pelo importante pronunciamento. Mas eu trago aqui, em nome do nosso querido colega deputado Júlio Garcia, que é o presidente da Escola do Legislativo e também da deputada Marlene Fengler, que dirige a Escola do Legislativo no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, uma mensagem em relação a uma semana muito especial, que é a Semana Nacional da Educação Legislativa, porque exatamente amanhã, quarta-feira, dia 15, se celebra uma data nacional significativa e relevante, que é justamente o Dia Nacional da Educação Legislativa. E, por isso, convido aqui a todos os colegas e a Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa, convido a todos os colegas, todos os servidores, todos aqueles que acompanham aqui o ambiente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que no hall de acesso na Galeria de Artes da Assembleia Legislativa, nós possamos acompanhar uma mostra que demonstra exatamente o quanto a Escola do Legislativo, Lício Mauro da Silveira, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, tem atuado ao longo das últimas duas décadas. Eu enalteço aqui o papel da nossa querida deputada Marlene na condição de diretora da escola, inclusive a uma das vice-presidentes nacionais da Associação Brasileira, justamente das Escolas de Legislativo. E a Associação Brasileira das Escolas de Legislativo tem procurado, através desta data nacional, o Dia Nacional da Educação Legislativa, e desta semana, com essas mostras, através de Assembleias Legislativas de todo o Brasil, demonstrar esse importante trabalho de divulgação por um lado e de formação e de estímulo por outro. Saúdo aqui em nome da Assembleia Legislativa, dos colegas deputados, das colegas deputados, a toda a equipe da Escola Legislativa que se faz aqui presente, servidoras e servidores altamente comprometidos com o papel que desempenham. E, para o enaltecer de todos nós, esse movimento tem ganho corpo por todo o Brasil. Já são 429 escolas no país, 250 oriundas de câmaras municipais, as escolas do Legislativo no âmbito de Assembleias Legislativas, de Tribunais de Contas, e também as paradigmáticas, a da Câmara dos Deputados, a do Senado da República. E o objetivo dessa semana é justamente difundir e propagar para que, por exemplo, mais câmaras municipais possam aderir a esse importante movimento de conscientização e educação política sobre justamente uma missão e um propósito que é retratado nessa semana de que a educação legislativa é uma revolução silenciosa a favor do Brasil. Aqui no âmbito da nossa Escola Legislativa, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, temos seis núcleos que atuam promovendo uma verdadeira política pública de conscientização política no melhor sentido e na melhor acepção da palavra. O núcleo da educação para a democracia, o núcleo do ensino à distância, que através de cursos de curta duração permitem a muitos milhares de catarinenses e de brasileiros até de modo geral acessarem um material de excelente qualidade. O núcleo de formação política formado e voltado para agentes públicos, porque afinal a profissionalização, a qualificação dos agentes públicos é um importante instrumento, um veículo, um meio para que nós atinjamos mais e melhores resultados através da administração pública, o núcleo de inclusão e políticas públicas e também o núcleo de qualificação profissional e desenvolvimento humano. Há alguns programas que são desenvolvidos aqui no âmbito da nossa Escola Legislativa que são extraordinários. E eu destaco aqui o projeto de vereadores mirins que ao longo de muitos anos traz todos os anos para a Assembleia Legislativa e vai ao encontro das câmaras mirins nas regiões do Estado formando os jovens cidadãos para a agenda do futuro. O projeto Parlamento Jovem em que jovens parlamentares vêm à Assembleia Legislativa nesta condição efetivamente de jovens parlamentares inclusive com a capacidade de propositura de leis. O projeto estádio de visita bastante consagrado, a caravana da educação para a cidadania, o Legislativo em ação e também a caravana da inclusão das mulheres da política percorrendo toda Santa Catarina inclusive um trabalho reconhecido e premiado até internacionalmente para de fato nosso orgulho. Uma das áreas que eu reputo e divulgo como relevantes também é o próprio site A Memória da Política de Santa Catarina um material riquíssimo, belo, vasto e que tem contribuído muito para manter viva como o próprio nome diz A Memória da Política Catarinense com belíssimo acervo. Eu trago aqui alguns indicadores, algumas métricas da escola legislativa para demonstrar a importância estratégica desse trabalho. Por exemplo, só na última década, nos últimos dez anos, quase mil eventos foram realizados e um dado muito impressionante em termos de alcance, 55 mil usuários inscritos nos cursos de educação à distância e para o orgulho nosso aqui de Santa Catarina nós temos fruto da Assembleia Legislativa da nossa Escola do Legislativo alunos de 26 estados da federação cursando através aqui da nossa Assembleia Legislativa. Outro dado de elevado impacto, nós temos 48 leis catarinenses, 48 leis em vigor que são fruto justamente da formação e da cidadania, fruto dos programas como de apoio às câmaras mirins, sobretudo em relação ao Parlamento Jovem. Temos leis estaduais oriundas justamente desse movimento de conscientização incentivo em relação à cidadania. Mais de 3 mil crianças e jovens já participaram dos encontros estaduais de vereadores mirins em Florianópolis nos últimos cinco anos e os vereadores mirins eles destacam temas prioritários para que a Assembleia Legislativa tenha como agenda central e prioritária. Nos eventos de inclusão, políticas públicas, qualificação profissional, outro dado que é digno de registro. Mais de 100 mil participantes. No Parlamento Jovem, ao longo de 31 edições, 1.290 jovens parlamentares, como eu disse, que inclusive são autores de leis estaduais, leis validadas pelo Parlamento. 14 cursos ofertados na modalidade IAD e tantos outros aspectos que poderíamos enaltecer. Portanto, trago aqui o nosso cumprimento respeitoso ao deputado Júlio Garcia, que é o presidente da escola nesse bienio, à diretora Marlene Fengler e fazer aqui um justo registro de memória que a escola legislativa foi instituída por um grande presidente desse parlamento, um querido colega deputado estadual, deputado Gilmar Knesel, que no ano de 2020 editou a resolução que permitiu a instituição da nossa escola legislativa e o querido colega deputado Gilmar, visionário como é, teve aquela visão muito assertiva lá atrás e que nos permitiu chegar aqui através de sucessivas gestões ladeadas por brilhantes servidores e servidoras públicas, capacitados e capacitadas que são para ampararem e promoverem esse trabalho, nós aqui chegamos ao longo desses 23 anos de uma bonita história. Portanto, fica o reconhecimento e o convite acima de tudo que é o principal para que todos aqueles que ao longo desta semana passarem pela Assembleia Legislativa aqui no nosso hall possam acompanhar então essa amostra que evidencia a todos esses ganhos e a todo esse belo trabalho. fica aqui o registro de reconhecimento e de parabéns por essa justa causa. Obrigado, senhor presidente. Feita a manifestação, deputado Napoleão Bernardes e o registro do reconhecimento por esse trabalho extraordinário que a Escola do Legislativo presta à sociedade catarinense. inscrito em breves comunicações e fará uso da palavra deputado Gessé Lopes Vossa Excelência tem o tempo de até dez minutos. Boa tarde, presidente colegas e todos que nos acompanham. Para variar eu vim falar mal da defensoria pública dos defensores públicos e fazer uma grave denúncia de perseguição dentro do órgão público. Sim, aqueles que fazem cartilhas contra os policiais aqueles que querem instituir linguagem neutra essa turma. E para quem não sabe o que é defensoria pública são advogados concursados que prestam um serviço de advocacia para pessoas de baixa renda. E são divididas em duas carreiras. Os defensores públicos que são os que assinam e os servidores que são os que trabalham. E eu vou apresentar para vocês porque todo órgão tem aqueles que mandam. Tem o presidente, enfim. E na defensoria pública não é diferente. e através de eleições eles foram eleitos. Então, eu vou apresentar para vocês o Green Team, Green Team, para vocês verem o naipe de quem manda na defensoria pública. Primeira imagem. Aí nós temos o defensor geral, que é o presidente, ali na manifestação ele não, ao seu traje estilo andarilho. Próximo. essa é a defensora, subdefensora, deixando ali também a sua manifestação contra o Bolsonaro. E tem a ouvidora, também ali, deixando sua manifestação contra o Bolsonaro e vacina para todos. Todos, sei lá como é que se lê isso aí. Ela ama a vacina, ela faz amor com a vacina. Tomara que tenha tomado da AstraZeneca. E essa daí é a mesma que não admite que as servidoras, que as servidoras possam se comparar com as vagabundas presidiárias. Bota um vídeo. Eu, como defensora, mulher, lactante, que fui por três anos e um mês, tá? Posso dizer que é plenamente possível se trabalhar do meio-dia de 19 e amamentar ao mesmo tempo. Porque eu fiz isso por três anos e um mês. Eu acho que comparar as servidoras da Defensoria com as presidiárias foi muito forçado. Porque as presidiárias, óbvio, que não podem sair do seu local para amamentar. Na ocasião, as servidoras estavam pleiteando a oportunidade de, durante o período de amamentação, poder trabalhar online. E, na ocasião, falaram que, pô, as presidiárias que podem cumprir pena em casa com um filho de até 12 anos podem. E aí, a infeliz fala que, imagina, comparar vagabunda, presidiária, traficante, com uma servidora que quer trabalhar online. Imagina, quem as servidoras pensam que são na cabeça da corregedora. Mas, enfim, esse daí é o Green Team da Defensoria Pública. Stalin está orgulhoso. Mas, como todo bom comunista, eles adoram o privilégio. Oh, mas gostam de privilégio. Eles mandaram para essa casa três projetos de leis que transformam o defensor público em semideus. Esse é o projeto da Defensoria Pública. PL01. Criação de 30 cargos de defensor e de 30 comissionados. Onde eles têm autonomia para empregar quem quiser. O amigo, o parente, o parceiro de deputado. Tem muitos que adoram carguinho para fazer política. o PL02. Gratificação de nove mil reais. Nove mil reais para poder assinar, fazer um difícil trabalho de assinar pelo colega que estiver de férias. Hoje não recebem nada para assinar e agora querem ganhar nove mil reais para assinar pelo colega. e o PL03. Um aumentinho salarial de 60% de um salário que já não é baixo e para os servidores de 25% em dois anos. Ou seja, já não ganham mal. Já ganham auxílio gasolina, combustível de seis mil reais. Aprovado aqui com o meu voto contrário. salário de 60% no aumento. Aumento de 60% de salário. E nove mil reais para cobrir férias de colega vai beirar os 40 mil reais de salário. Deputado Humberto, quando os defensores entram aqui a gente precisa esticar um tapete vermelho para os defensores públicos, para os semideuses. Eles merecem. Vamos lá no meu gabinete pedir apoio para esses projetos aqui. Pois bem, como todo bom comunista eles adoram perseguir a oposição também. Na ocasião aqui em 2021, nós reprovamos um projeto deles e eles culparam parte disso os servidores que foram contra. E a retaliação veio. Eles não podem mais, os servidores não podem ocupar um cargo que for deixado em aberto. Somente aquele cargo pode ser ocupado por um novo servidor concursado. Aí tem o servidor que está há anos tentando ir trabalhar mais perto de casa, agora fica mais difícil ainda, porque se abrir uma vaga ele não pode ocupar aquela vaga. Somente um concursado novo. Uma forma de retalhar os servidores. E com esses PLs aqui do semideus, que transformam o Defensor em semideus, os servidores fizeram uma nota de repúdio pela discrepância no pedido de pleito de reajuste salarial. E a perseguição, a retaliação, já veio no dia seguinte, determinando que os servidores não podem utilizar o estacionamento da sede. Aí você tem que estacionar fora. Aí imagina aqui em Florianópolis, 30, 40, 50 reais o dia para te estacionar ali num estacionamento privado, sendo que poderia estacionar na sede e não pode por pura birra e retaliação dos semideuses. Aí também veio seis dias depois que o servidor não pode mais advogar e ainda tem que pedir baixa na OAB. Eles podiam fazer por fora uma defesa, agora por causa da nota de repúdio eles não podem mais fazer, usar o seu direito de advogar e ainda tem que pedir baixa na OAB. E fora isso, houve quatro remoções irregulares, ilegais de servidores que estavam nesse contexto da nota de repúdio. Bom, Stalin deve estar bem orgulhoso do seu Green Team da Defensoria Pública, mas eu vou fazer um pedido formal para o presidente dessa casa e os deputados que quiserem assinar comigo, fiquem à vontade, mas nós vamos pedir para que se quer se quer tramitar, poder tramitar esses projetos, não estou dizendo nem apoiar, nem que vai aprovar, porque eu vou votar contra e vou incomodar e não vou depender de mim, se não vai aprovar, mas que se quer a gente possa debater aqui, no mínimo, no mínimo, a gente tem que exigir que eles retirem essas injustiças que eles fizeram com os servidores, porque nós enquanto deputados não podemos aceitar que eles usem da atribuição deles de autonomia para prejudicar, para maltratar os servidores em detrimento da busca por mais direitos e privilégios dos defensores, então nós temos que nos unir nesse momento, porque senão nós vamos ficar sempre retalhando os coitados servidores que não têm voz e se vier reclamar vai vir mais retaliação, acho que nós temos que nos posicionar com relação a isso e se quer tramitar aqui, no mínimo, que retirem essas retaliações. Obrigado, presidente. Feita a manifestação, deputado Gessé Lopes, na sequência, inscrita para falar, deputada Ana Campagnolo, vossa excelência, tem o tempo de até dez minutos. Boa tarde, senhores deputados, boa tarde àqueles que nos assistem em casa, cidadão catarinense. Eu venho falar com os senhores deputados especialmente sobre um projeto de lei meu que tramita nessa casa há duas semanas, um mês, e que nas últimas semanas foi tema de polêmica nas redes sociais, entre ativistas e movimentos sociais, e eu quero pedir o apoio dos senhores deputados. Mas, primeiro, deixe-me explicar de que se trata esse projeto. O nosso projeto 103 de 2024 proíbe a participação de crianças e adolescentes na Parada do Orgulho, LGBTQIAPN, também conhecido pelos nossos avós como Movimento GLS. O projeto de lei, além de prever a proibição de crianças nesses eventos, e eu já vou explicar os motivos, também aplica uma multa de 10 mil reais por hora de exposição do público infanto-juvenil ao conteúdo exibido, obsceno, desses eventos, dessas paradas de orgulho gay. É claro que a militância GLS não gostou do meu projeto de lei. é evidente que eles não gostaram. E já usaram de todos os subterfúgios para argumentar que não, a parada gay não é um perigo para a dignidade sexual, liberdade de crença, enfim, ou o estatuto da criança e do adolescente. Não é um perigo. Porque, afinal de contas, é um local super tranquilo. Então, eu resolvi vir aqui falar com o senhor sobre o que acontece nesses eventos. Mas, antes de eu usar as minhas palavras para fazer isso, eu acho que seria conveniente colocar o próprio movimento gay para falar sobre isso. Na última, na parada gay de 2023, em São Paulo, uma pessoa que se reconhece como trans, que é conhecida como deputada Érica Hilton, declarou claramente que o objetivo do movimento gay, do movimento GLS, é ocupar educação, escolas e universidades, educação pública, escolas e universidades. Não precisa ser inteligente demais. Aliás, pode ser completamente burro para chegar a essa conclusão. O que tem em escola? Em escola, nós temos crianças. Então, o movimento gay quer, sim, atingir o público infantil. Então, vou deixar os senhores ouvirem o discurso da deputada. Para isso, ocultaremos a educação, a universidade, as escolas, a política e preparamos este Brasil que é LGBTfóbico, Pois bem, o próprio movimento admite essa intenção de acessar a mentalidade das crianças e incutir nelas um novo pensamento, uma nova gama de costumes, de valores. Mas eu quero começar a responder as objeções que foram feitas ao meu projeto de lei. Vou responder algumas nas redes sociais, onde as pessoas têm mais acesso, mas eu quero responder uma objeção aqui da tribuna, porque esse argumento vai chegar até os gabinetes dos senhores deputados. Coloca na tela, por favor, o comentário da Cacá. A Cacá é uma ativista que representa e defende o movimento gay. E ela publicou o seguinte, realmente essa senhora nada tem para fazer. Ah, tem sim, mamar com o nosso dinheiro, com o dinheiro dos nossos impostos. Pois bem, a Cacá acabou de descobrir uma coisa que acontece no Brasil há alguns anos já, chamada democracia representativa, que é quando os cidadãos todos, todo mundo, paga impostos e esses impostos servem para pagar o salário de um pequeno grupo de parlamentares. Isso significa que mesmo que eu não goste de um determinado parlamentar, o meu imposto vai para pagar o salário dele. E, em troca, ele tem que fazer um serviço, qual seja, apresentar e discutir projetos de lei. Então, a Cacá acabou de descobrir aqui democracia representativa, bem-vinda à República do Brasil. É assim que funciona. As pessoas pagam o imposto para poder ter um sistema representativo como a Assembleia Legislativa e o Congresso. Mas eu achei interessante essa ativista do movimento gay falar sobre dinheiro. Achei um importante momento ela falar sobre dinheiro público, sobre usar o dinheiro do pagador de impostos. Sabe por que é importante isso? Que é uma excelente ocasião para falar sobre como o movimento gay usa os nossos impostos. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil gasta milhões de reais para distribuir camisinhas, todo mundo já sabia, mas lubrificante e íntimo para os casais homossexuais terem as suas relações. Isso não é fake news da deputada Ana. Isso está publicado, é oficial. Outros países já copiam esse modelo. Por quê? Segundo a OMS, lá da ONU, o pessoal é fã da ONU, não é meu caso, mas o pessoal que é fã tem que admitir que é a OMS que está falando aqui. A OMS diz que o público gay tem 20 vezes mais chance de contrair AIDS. Então, para impedir que se contraia e que se difunda essa doença AIDS, nós devemos incentivar o consumo, o uso de camisinha. Porém, os senhores me desculpem, mas, porém, como essa modalidade de sexo não dispõe de lubrificante natural, para que essas camisinhas distribuídas com dinheiro público não estourem e não causem lesões que levarão à contração de doenças sexualmente transmissíveis, é preciso distribuir também lubrificante íntimo. Então, já que a Cacá quer falar sobre dinheiro público, eu venho trazer essa informação para os senhores. Todos aqui estão pagando seus impostos para a deputada Ana vir aqui falar na tribuna, o que eu acho que é um trabalho legíticamente decente. Eu estou decentemente vestida, escolho palavras apropriadas, não faço gestos obscenos. Enquanto as pessoas pagam impostos para eu fazer o meu trabalho de deputada, nós estamos também pagando impostos para o público GLS poder ter prazer. Olha, se você quer falar de dinheiro público, eu acho que é um pouco melhor pagar o meu imposto para que alguém me represente do parlamento do que pagar o meu imposto para que as pessoas possam transar por aí. Então, se você quer falar de dinheiro público, ativista, militante, olha só, as ações de proteção à população GLS não são baratas nesse país. As informações de 2019 e 2020 mostram que foram quase 11 milhões de reais para distribuição de lubrificantes íntimos e artefatos usados no sexo GLS. Em 2023, 1,2 milhão de reais, além dos gastos que já existem em qualquer parada gay. Quando acontece uma parada gay, além do próprio patrocínio à parada gay em si, além disso, se montam postinhos de saúde com testes rápidos de HIV, que não é uma coisa barata e é uma coisa que eu pago, mesmo que fosse barata eu e você, todos nós estamos pagando, distribuição de camisinhas e de absorventes. Só no ano passado e de lubrificantes. Só no ano passado, em 2023, foram 2,7 milhões para a parada gay na Paulista, bancado também pela Prefeitura de São Paulo. Só que a Prefeitura de São Paulo não tem dinheiro, ela não produz bens, ela não é uma empresa. Então, o dinheiro não é da Prefeitura, o dinheiro é seu, o dinheiro é do cidadão. Então, é o cidadão que está pagando a parada gay. A edição de 2015 que expôs um transexual nu, lembra do travesti nu, pregado numa cruz, vilipêndio, a fé cristã, que é da maioria da população, foi patrocinado pelo governo federal e por empresas estatais, além de 1,3 milhão dos cofres públicos municipais. E já que a gente está falando sobre governo, PT, e até coisa nada, o PT, através do seu representante, seu amigo, Fernando Haddad, pagou 3 milhões de reais para 200 pessoas trans em 2015 com a Bolsa Travesti. Tá bom? Então, realmente, a população pode não gostar de ter que pagar o meu salário para vir aqui discursar. Mas eu acho que é muito melhor do que pagar salário para transexuais ou pagar para as pessoas transarem. Eu fico muito triste de pagar imposto para os outros poderem transar. Enfim. Bom, então, esses argumentos, como o argumento da Cacá, querendo virar o jogo, dizer que não é trabalho de deputado defender as pautas que eu defendo aqui, eu vim mostrar para os senhores a urgência desse projeto de lei. O projeto de lei que proíbe a participação de crianças e adolescentes na parada gay. Que, além de gastar o nosso dinheiro público, expõe as crianças a situações de obscenidade e pornografia. Eu vou colocar um vídeo aqui para os senhores. Eu peço desculpa. Não é o melhor vídeo do mundo, mas os senhores pensem o seguinte. Se nós vamos nos sentir constrangidos e assistir isso, imaginem as crianças que estavam nessa parada gay. Pode colocar, por favor. E aí O que é isso? Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Depois meu pai briga comigo em casa. Olha só, senhores deputados, eu quero mostrar isso aqui para que os senhores tenham argumento, se o movimento vier bater nas portas dos gabinetes dos senhores, para dizer que esse projeto da deputada Ana é descabido. Não é descabido, tem provas de coisas indecentes que acontecem nesses momentos, nesses eventos, aos quais as crianças não deveriam ser submetidas. E mais do que pedir o apoio dos senhores deputados, eu quero sugerir ao senhor vereador que está nos assistindo em casa, acesse o nosso site oficial, copie, replique esse projeto e apresente também no seu município, para a Câmara de Vereadores da sua cidade. Muito obrigada. Feita a manifestação, deputada Ana Campagnolo. Na sequência, deputado Mário Mota, V. Exª está inscrito em breves comunicações e lhe concedo a palavra por até 10 minutos. Sr. Presidente desta sessão, demais integrantes da mesa, caros colegas, deputados e deputadas aqui presentes, a todos os que se encontram neste recinto ou nos acompanham pelos veículos de comunicação da nossa Assembleia Legislativa. Minha vinda em breves comunicações hoje é apenas para fazer um breve registro e um agradecimento. Hoje nós tivemos a segunda reunião na legislatura da Comissão dos Direitos dos Consumidores e Contribuintes e de legislação participativa. Nós tivemos uma primeira reunião ainda de organização, quando colocamos em discussão e aprovação um regulamento interno, como pede o regimento da Casa, o regimento interno da Assembleia, determina que todas as comissões devem ou deveriam ter um regulamento formalizado do seu funcionamento. E foi exatamente isso que nós buscamos fazer na comissão até então de legislação participativa. Hoje nós apresentamos o primeiro projeto que é fruto da iniciativa de uma instituição que representa um segmento da sociedade e que chegou à comissão como uma SL, Sugestão Legislativa, que pode se transformar num projeto de lei após a aprovação nesta comissão e aí sim ser encaminhado às demais comissões da Casa a partir da Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, e comissões de mérito, podendo chegar ao plenário, se aprovado, ir ao governador para sanção ou para veto, se for vetado, retornar à Casa, enfim. O fato é que uma SL, uma sugestão legislativa, pode se transformar numa lei estadual com as mesmas garantias das outras duas formas de apresentação de projetos de lei, seja por deputados ou deputadas, apadrinhando a ideia, seja por iniciativa popular acarretada e acompanhada de uma série de assinaturas por vários municípios do Estado, numa burocracia que demora, no mínimo, um ano até que possa chegar à Casa. Nós estivemos fazendo visitas a instituições importantes do Estado, cito apenas como exemplo algumas delas, Fiesc, CDL, FECAM, OAB e outras instituições que representam segmentos importantes da sociedade, porque apenas pessoas jurídicas podem apresentar sugestões legislativas na Comissão de Legislação Participativa. A comissão deve reunir-se amanhã novamente, na sua terceira reunião na legislatura. Amanhã teremos a presença de uma representante do PROCON estadual, aí sim, voltada para o que foi acoplado a esta comissão no final do ano passado, com o desmembramento que havia acontecido da Comissão de Educação, Cultura e Desporto para a Comissão de Educação e Cultura, Desporto e Lazer, em duas comissões, e que acabou agregando à Comissão de Legislação Participativa a defesa de contribuintes e consumidores. Amanhã teremos a presença da representante do PROCON estadual, que falará sobre suas demandas e a minha vinda aqui era justamente porque é uma comissão que existe há 20 anos na casa e que havia produzido até então três projetos de lei. agradeço muitíssimo o apoio que nós recebemos durante todo o ano passado e começo deste ano na organização da comissão e coloco a Comissão de Legislação Participativa, de defesa do contribuinte e do consumidor, inteiramente à disposição dos nossos colegas e das nossas colegas e da sociedade em geral, como mais uma comissão que nos ajuda a fazer democracia e a representar a sociedade catarinense e brasileira neste Parlamento. Muito obrigado a todos e um bom trabalho. com vossa manifestação, deputado Mário Bota, encerramos as breves comunicações e entramos no horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao PL. Deputado Carlos Humberto, líder do governo, Vossa Excelência, que falará em nome do PL, tem o tempo de até 16 minutos. Boa tarde, senhora deputada, senhores deputados, padre Pedro, que preside a nossa sessão nesta tarde de terça-feira aqui em Florianópolis, aqui na nossa Assembleia Legislativa, as pessoas que nos acompanham pela TVO ou pelas redes sociais. Nas últimas semanas, nós acompanhamos de maneira atenta e solidária os problemas, as catástrofes climáticas, climática, que ocorrem no nosso estado irmão, vizinho, no Rio Grande do Sul e em algumas localidades do estado de Santa Catarina. São eventos de maior intensidade, mas que aconteceram já no final de 2023, no nosso estado vizinho, e também deputado Sérgio Guimarães, o senhor que estava lá atentamente ajudando, parabéns pelo trabalho, aqui no nosso querido estado de Santa Catarina. São eventos corriqueiros que, infelizmente, fazem parte, há muito tempo, desde que nós existimos, do estado de Santa Catarina. nós já somos acostumados com esse tipo de evento, com esse tipo de catástrofe, com esse tipo de problema. O estado do Rio Grande do Sul não tem isso de maneira tão corriqueira, mas também, ao longo das décadas, sofreu, e sofreu muito, com essas intempéries climáticas que, de tempos em tempos, acontecem. Santa Catarina, deputado Emerson Stein, tem um conjunto de obras, um plano muito bem montado, deputado Lonelli, para a mitigação dos danos, dos problemas causados pelas chuvas, pelas catástrofes. É um conjunto de obras que vai desde a construção de grandes barragens até micro barragens, a dragagens de rio, a alargamento de leitos de rios, e por aí vai. É um conjunto de obras, é um conjunto de ações que, no estado de Santa Catarina, representam um montante de algo em torno de 5 bilhões de reais, deputado Scudelac, para serem implementadas na sua plenitude no nosso estado de Santa Catarina. E o que nos dizem os técnicos, os engenheiros, nacionais e internacionais, porque esse conjunto de obras, ela teve participação, inclusive, internacional, é de que se essas obras, depois de Napoleão e Bernardes, você que as conhece, lá no Ivali do Itajaí, fossem implementadas, nós teríamos grande parte dos nossos problemas resolvidos, grande parte dos nossos problemas resolvidos. E a população de Santa Catarina, e a população do Rio Grande do Sul, acredito, indaga os seus representantes do porquê essas obras não são feitas, do porquê da demora, porque se existe um plano, se existe projeto, se existe licença, as obras não são feitas no tempo que a população espera, deputado André de Oliveira. E a gente tem uma resposta, deputado Rodrigo Minotto, para isso. Infelizmente, a União draga dos Estados do Sul a sua capacidade de investimento. nós contribuímos muito para a União e recebemos muito pouco em troca. Eu propalei alguns slides, se puder colocar no, se puder botar no telão. Primeiro, do Estado de Santa Catarina. É fácil de observar, Lonelli, deputado Lonelli, só nos últimos cinco anos, Santa Catarina contribuiu para a União com o Imposto de Renda, Contribuição Social, com o IPI, com por aí vai, os impostos federais, com 419 bilhões, 419 bilhões de reais. E a Federação e a União devolveu para Santa Catarina dos 419 bilhões, pouco mais de 60 bilhões. algo em torno de 15% do que o catarinense trabalhou para pagar os seus impostos federais, voltou para o nosso Estado, deputado Minoto. Lá no Rio Grande do Sul, se puder passar o próximo slide, a situação é um pouco melhor, um pouco melhor, mais ainda, mas ainda muito aquém daquilo que deveria ser. O Estado do Rio Grande do Sul, nos últimos cinco anos, pagou a população que trabalha em imposto federal para a União, um pouco menos do que Santa Catarina, 400 bilhões de reais. E recebeu de volta 25%, 100 bilhões de reais. 300 bilhões ficaram retidos lá na União para serem repassados para outros Estados da Federação que são deficitários ou para a manutenção da máquina pública federal. Pois bem, eu julgo, com toda sinceridade, e trago essa discussão aqui para vocês, Mário Mota, que isso já deixou de ser uma contribuição. Isso virou uma exploração dos Estados do Sul do Brasil. Eu não sou contra, deputado Minoto, que a gente contribua. Muito pelo contrário, se nós temos condições de contribuir, nós temos que contribuir para com a União que é a nossa obrigação e para com os Estados que precisam dessa nossa contribuição. Mas uma coisa é contribuir, outra coisa é ser explorado, Sérgio Guimarães. Uma coisa é contribuir, outra coisa é ser explorado. A dívida do Estado do Rio Grande do Sul, se puder botar no painel, é o próximo quadro, pode passar, pode passar, pode passar. Aí, a dívida do Estado do Rio Grande do Sul é 100 bilhões de reais, Santa Catarina é 16 bilhões, nós pagamos mais ou menos por ano um bi e meio de juros. Como é que pode? Se nós temos uma conta positiva entre aquilo que a gente manda e aquilo que a gente recebe em cinco anos, 360 bilhões, nós mandamos 420, recebemos 60, a União ficou com 360 bilhões do nosso dinheiro. E eles ainda cobram juros para nos emprestar para aquilo que falta. Isso aqui draga um bilhão e meio do nosso recurso por ano. No Rio Grande do Sul é pior, 100 bilhões é a dívida do Rio Grande do Sul. Vou voltar a conta, 300 bilhões a mais o Rio Grande do Sul deu do que recebeu. E paga mais ou menos 10 bilhões de reais por ano de juros para a União e para os entes que emprestam para o Estado. Aqui no Estado de Santa Catarina estima-se, eu volto ao início da minha conversa, 5 bilhões de reais a construção do projeto completo deputado Minoto para a contenção das cheias para a contenção das águas para dar segurança ao catarinense do Estado de Santa Catarina que sofre todos os anos com esse problema. 5 bilhões de reais para de Pedro é a conta. E quando eu falo aqui da União não estou falando desse governo nem do governo passado esquece governo. Eu estou falando da União e do Estado de Santa Catarina eles nos devem esse dinheiro antídio. A federação deve esse dinheiro para Santa Catarina. A União deve e deve muito. Vou voltar no número em 5 anos nós pagamos 420 bilhões em tributos federais e só recebemos 60. Se a União nos permitisse Napoleão Bernardo eu fiz uma conta no papel rapidamente que nós ficássemos com 6 meses dos 5 anos com 6 meses somente do recurso só 6 meses sobraria nos cofres do Estado de Santa Catarina 50 bilhões de reais. Dá para fazer o contorno norte da BR-101 que vai custar mais ou menos de 5 a 6 bilhões de reais o orçamento. Dá para fazer a duplicação da BR-470 até o trevo da 282? Dá para fazer a terceira pista duplicação e melhorias da 282? Dá para fazer o melhoramento de todas as rodovias estaduais? E ainda deve sobrar para pagar os 16 bilhões de dívida e deve sobrar ainda 5 bilhões no cofre do Estado de Santa Catarina. Se nós ganhássemos 6 meses só desse tributo que foram repassados nos últimos 5 anos. É chegado o momento deputado Mário Mota de nós os parlamentares do Estado de Santa Catarina dos outros parlamentares dos outros Estados do Sul nos levantarmos contra esse tipo de injustiça que acontece conosco. nós temos o dinheiro para resolver o nosso problema de infraestrutura. Nós não precisamos que ninguém nos ajude. Nós não precisamos de auxílio de ninguém deputado Minoto. Nós só precisamos de uma pequena parte ínfima pequena 10% 15% do que a gente contribuiu nos últimos 5 anos. A gente só precisa disso. para resolver todos os problemas infraestruturantes do nosso Estado. O pacto federativo é mal feito. O pacto federativo nos penaliza. Santa Catarina é severamente penalizada, paga uma conta muito galta, paga uma conta muito cara. O catarinense contribui com muito e recebe muito pouco. e esse é um movimento deputado André que todos nós deveríamos levantar, que todos nós deveríamos discutir. É nosso dever enquanto parlamentares do Estado de Santa Catarina. Eu sei que o nosso voto não tem poder para mudar esse tipo de coisa, mas a população do nosso Estado espera isso da gente. Espera isso da gente. É difícil, é claro, o pacto federativo ter mudança, mas é nosso dever pelo menos tentar, deputado Antídio, para que Santa Catarina possa, possa ser contemplado com um pouquinho daquilo que é nosso. A gente não quer nada do que é dos outros. E se eu pudesse dar uma contribuição, puder botar o último slide aí para o governo federal para ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul e para os catarinenses que ainda estão esperando a ajuda do governo federal pelas enchentes de dezembro, é só copiar o que o governo anterior do presidente Bolsonaro fez. É só copiar. Está aqui. Bate uma foto. É só copiar. O que foi destinado de recurso para o cidadão, direto, na conta do cidadão, na conta da União para o cidadão, que tinha sido penalizado pela pandemia? Em Santa Catarina, foram 5,1 bilhões. No Rio Grande do Sul, 9,9. Para a saúde pública, que pode inverter, pode ser para a infraestrutura, agora, lá para o Rio Grande do Sul, foi 5,8 bi. Para nós, foi 3,6. Já fazia quase todas as nossas obras de infraestrutura para a contenção de chuvas. Recursos para os municípios, aqui foi 12, lá foi 20 na pandemia, Sérgio Guimarães. Pelo que eu vi do governador, reconstrói todas as cidades. Ou muda de lugar. Eu vi uma conta lá de 19 bilhões. Eu vi uma conta. E tem ainda a questão da suspensão da dívida, que parece que já está sendo adotada. Existe receita feita? É só copiar. É só copiar. Recurso direto, está todo mundo cadastrado lá para o caso da pandemia, está tudo feito. só copiar. Só mandar a medida provisória para o Congresso Nacional e começar a economizar, porque na época foi economizado de um lado para repassar para o outro. Corta de onde está sobrando e coloca naquilo que está precisando. Por favor, deputado André, depois deputado Antílio. Obrigado pela parte, deputado Carlos Humberto. Só para corroborar com o amigo, este é um problema sério que a gente enfrenta nos estados da nossa federação, que é em relação ao pacto federativo. Inclusive, o Partido Novo e o deputado Matheus Cadorinho, ao qual eu substituo nesse momento, ele tem um programa que é o Respeita a Catarina. A gente aprovou uma resolução aqui nessa Assembleia Legislativa justamente para rever essa divisão do pacto federativo e já foi aprovado em mais dez Assembleias Legislativas no Brasil, faltam mais três para que, então, isso vá para Brasília e vire uma PEC. A gente precisa discutir que é realmente um absurdo o quanto de dinheiro que é roubado dos catarinenses vai para Brasília, fica na máquina pública em Brasília, aquela máquina gigante que a gente sabe que tem lá e vai muitas vezes para outros estados que são deficitários enquanto o catarinense está pagando a conta e ainda tem dívida com o governo federal. Outra coisa, além do pacto federativo, a gente precisa discutir o custo da máquina pública. Nós temos o judiciário mais caro do mundo, nós temos um poder político, governo, Câmara dos Deputados, Senado, o nosso legislativo um dos mais caros do mundo. Enquanto isso, o nosso povo segue pagando quase que 50% de tudo que produz em impostos e a gente tem muito pouco resultado, muito pouco retorno do Estado. O que a gente está vendo agora no Estado do Rio Grande do Sul, muitas vezes, uma enrolação por parte do governo federal e pouco resultado. Poderia ter feito também, aqui fica uma sugestão, aquela transferência que o presidente Bolsonaro fez também na época de pandemia, uma transferência fundo a fundo, que já bota o dinheiro direto na conta dos municípios e do Estado para começar a resolver o problema, isso a gente não está vendo. Então fica aqui a minha manifestação de apoio, parabéns pela sua colocação e estamos juntos. É, lembrar, deputado André, que o governo Bolsonaro, além de transferir para os municípios e para os Estados, transferiu direto para o cidadão. Direto para o cidadão. Foi cadastrado e todo mundo que precisou recebeu direto. Durante meses, quase um ano, 650 reais todos os meses na conta para todo mundo que se cadastrou e precisou. Esse cadastro está lá do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. É só utilizar de novo. Deputado Antídio, se o senhor me permitir, mais um minuto, para o deputado Antídio. Não sei se pode, não é, não é? São 30 segundos que nós temos que nós temos a cada manifestante. 30 segundos, deputado. Obrigado, senhor presidente. Prezado deputado Carlos Humberto, eu quero lhe parabenizar pelas colocações referente à questão dos números que o senhor apresentou hoje aqui, do estado do Rio Grande do Sul, como o estado de Santa Catarina. E o senhor deveria colocar isso em matéria de jornal, porque eu tenho certeza que a grande maioria da população não sabe desses números. Parabéns enquanto conosco. Obrigado. Obrigado. Questão de oração. Está bem? Deputado Emerson Stein, pela ordem. Só para colaborar com o deputado Carlos Humberto, imagine se nós tivéssemos 50% desse valor que Santa Catarina manda retornando para o estado. Nós tivemos agora um exemplo no último dia 11, onde o governador Jorginho Melo lança o projeto de desastroiamento do Rio Itajaí já aplicando 16 milhões de reais sem apoio nenhum do governo federal. Então é importante salientar que o governo do estado está iniciando fazendo sua parte. Esperamos que nós tenhamos o mesmo olhar do governo federal também para que os municípios de Santa Catarina, do Alto Vale, do Vale do Itajaí e todo o vale que precisa realmente dessas importantes obras. Obrigado, senhor presidente. Há pela ordem, deputado. 15 segundos, deputados. 15 segundos. 15 segundos. Está bom. Só agradecer ao deputado Hermann, aos deputados que fizeram a parte. Muito obrigado. Vocês ajudam bastante no desenvolvimento do tema. Obrigado. Feita a manifestação, deputado Carlos Humberto, esta presidência registra a presença do CREAS Barreiros do município de São José através do Centro de Referência Especializado de Assistência Social. A presença são responsáveis, é um grupo de mulheres e que tem como responsáveis a Fátima e o Gelson, que são psicólogos. Bem-vindos a esta casa. Na sequência, ainda no horário destino dos partidos políticos, pertence o horário ao Bloco Social Democrático, MDB, PSDB. Não temos ninguém inscrito. Na sequência, vamos lá então. Quase ia passar batido o deputado Antídio Lunelli. Vossa Excelência, que se manifestará em nome do Bloco, tem um tempo de até 12 minutos. Obrigado, senhor presidente, cumprimentando ao senhor e aos nobres deputados e deputadas, especialmente a quem nos acompanha pela TVAU e a todos os catarinenses. Nós seguimos acompanhando com tristeza a tragédia que abala sobre o povo gaúcho. As águas ainda continuam tomando espaço das ruas, das casas, o número de vítimas fatais não para de crescer. Em Santa Catarina, que tantos episódios já sofreu em função das enchentes, muitos municípios estão em alerta. Mais uma vez, em razão do volume de chuvas que tem afetado algumas regiões catarinenses. e aqui eu quero parabenizar o governador Jorginho Melo que assinou a ordem de serviço para o início da obra de dragagem do Rio Itajaí a sul em Rio do Sul. A adoção desta e de outras medidas de prevenção contra as cheias foram temas de emoções e de indicações do nosso gabinete. Também tenho repetido este tema nos meus discursos porque sei que a prevenção é essencial. Não conseguimos evitar todas as catástrofes, mas com planejamento, gestão e investimento o poder público consegue minimizar bastante os impactos das tragédias. O investimento na dragagem será de 16 milhões e 200 mil reais. O serviço abrange um trecho de 8 quilômetros dividido entre os rios Itajaí do Sul e Itajaí do Oeste após a junção deles o próprio Rio Itajaí a Sul. Esta é uma grande obra que vai deixar a população do Alto Vale mais segura. Temos que garantir tranquilidade aos moradores desta região que sofreram tanto no ano passado. Temos que dar confiança aos empresários e às famílias que já tanto sofrem. Então, parabéns ao nosso governador do Estado pelo investimento. Voltando à situação do Rio Grande do Sul, além de todo o sofrimento das pessoas, os municípios ainda enfrentam a burocracia do poder público para a liberação de verbas. O governo federal diz que está esperando os prefeitos mandarem ofícios. Ora, tem prefeituras onde ainda nem é possível entrar. Prefeituras que foram invadidas pelas águas. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, apenas 16 milhões de reais foram liberados até agora. não precisa ter muita noção de matemática e de economia para saber que este valor é insuficiente para o atendimento imediato que precisa ser feito. Claro que é preciso ter responsabilidade, planejamento e fiscalização no uso dos recursos públicos, mas em momentos como este a burocracia precisa ser superada. Por que o governo fica esperando um ofício se depois o prefeito vai ter que prestar contas da mesma maneira? Precisamos de agilidade no socorro às vítimas. Também há urgências nos reparos em estruturas críticas como ruas, hospitais, escolas. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, nos últimos 11 anos todos os desastres naturais que ocorreram no Brasil causaram um prejuízo de 680 bilhões de reais. Neste mesmo tempo, os sucessivos governos liberaram apenas 3 bilhões de reais em recursos para a reconstrução. Então, é claro que estamos todos indignados. A situação no Rio Grande do Sul só não é pior porque a solidariedade de voluntários e as ações rápidas da iniciativa privada estão fazendo a grande diferença. São mais de 618 mil pessoas desabrigadas e 447 municípios atingidos. Mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas. os gaúchos precisam da solidariedade de todos e da agilidade e eficiência dos governos federal, estadual e dos municipais para o rápido atendimento das suas demandas e recuperação das suas cidades. Além disso, as empresas precisarão de incentivos. Segundo a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, 91% das fábricas do Estado foram atingidas. A crise afetou toda a estrutura do Estado. Então, será preciso muita disposição da sociedade civil, das entidades e do poder público para a superação deste desafio. A todos também fica, mais uma vez, a lição de que investir em prevenção e respeitar o meio ambiente é fundamental. Força ao nosso querido vizinho Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos, senhoras e senhores. Obrigado, senhor presidente. Alguém do MDB ou do bloco gostaria de fazer uso do restante do rádio? Não, ninguém. Portanto, nós vamos agora para, numa troca entre o bloco democrático, inclusão social e igualdade e o bloco União PSD fará uso neste momento, deputado. Rodrigo Minotto, pelo tempo de até sete minutos. Obrigado, senhor presidente. Agradeço aqui aos colegas deputados do PSD e do União Brasil que fizemos essa alteração do tempo. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna e manifestar acerca da questão da defesoria pública. Falo isso, deputado Carlos Humberto, na condição de líder do governo. Em setembro do ano passado, neste plenário, houve uma mensagem de veto do governador sobre um projeto de lei complementar de número 027 barra 2022 e a mensagem de veto número 23 barra 2023. Houve um acordo aqui de líderes onde o líder do governo à época, deputado Massoco, infelizmente, ele não está presente, que fez o acordo entre os líderes de que em 15 dias o governo iria encontrar uma solução. Setembro de 2023. Nós estamos em maio de 2024. E aí eu trago aqui as notícias que recentemente vêm na imprensa. A Defesoria Pública de Santa Catarina pode chegar a 10 órgãos suspensos no Estado pela evasão de defensores. 10 de maio. Pode chegar? Não. Já chegou. Deputado Ivanates. 10 defensorias do Estado já acabou. Suspensão dos serviços. Defesoria Pública da Comarca de Lages pode ser suspensa. Pode não. Já foi. Deputado Mário Mota, deputado Lucas Neves, deputado Márcio Machado. Lages tem uma defensoria a menos já. E aí vem mais. Vem mais por quê? Santa Catarina descumpre a Constituição e dificulta acesso dos mais pobres à justiça. Coluna da colunista Dagmara Espaltes, no dia 24 de abril. Quem que precisa da defensoria pública entre nós aqui? Ninguém. Quem precisa de um advogado vai lá e contrata. Agora, o trabalhador, o pobre, aquela pessoa vulnerável que precisa, não temos defensoria pública suficiente no Estado de Santa Catarina. Está aqui o despacho do governador dizendo que veto totalmente o autógrafo do projeto de lei complementar número 027 barra 2022 que dispõe sobre a conversão de licença-prêmio e o saldo de férias dos integrantes do quadro de pessoal da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina em Pecúnia, por ser contrário ao interesse público. Será que a Defensoria Pública é contrária ao interesse público? Então, fecha, extingue. Pronto, está resolvido o problema, mas milhares de trabalhadores, milhares de pessoas vulneráveis que precisam da Defensoria Pública hoje não tem no Estado pela dificuldade da execução dos serviços. Talvez quem critique o trabalho dos defensores, dos servidores da Defensoria é porque nunca precisou ir lá pedir um auxílio, um apoio e uma assistência jurídica adequada. E aí eu vejo o PL número 150 barra 2024 do Governador do Estado que diz o seguinte, eu vou resumir aqui, sabe qual é esse PL aqui? 87 funções para Defesa Civil com remuneração de 40% o deputado é antigo, 40% daquele que se colocar à disposição da Defesa Civil. O cara ganha 10 mil reais, o servidor ganha 10 mil, vai para a Defesa Civil, 14 pau, 14 mil, 4 mil reais, 40% do seu vencimento. E aí a gente vê os professores discutindo auxílio, apoio, e não tem nada para os professores do nosso Estado de Santa Catarina. É uma reflexão que nós temos que fazer. Seja justo, coerente, nós precisamos colocar em pauta a mensagem de veto que era para ser feita ao final do mês de setembro, deputado Humberto, e o senhor que é um homem de postura, de compromisso, pode discutir isso com o governador para que a gente coloque em votação, o deputado que é contra a Defensoria Pública vota contra e pronto, e quem é a favor vota a favor. Agora, ficar segurando um projeto, uma mensagem de veto desde setembro até maio, e as pessoas lá no balcão esperando ser atendida por um defensor não têm, não têm disponibilidade. é sobre-humano esse tipo de trabalho. Bom, mas a Defensoria da Ativa era importante, claro que eu sou advogado também, sei o quanto é importante, mas era uma obrigação legal, a partir de 2012, a obrigação legal de todos os estados da federação ter a Defensoria Pública. Agora, a Defensoria tem o seu orçamento próprio, isso é constitucional. E o governo quer governar a Defensoria Pública, quer governar, não pode, gente, autonomia, autonomia dentro dos parâmetros legais, dentro do orçamento, o gestor, o defensor público, seja ele, o João, o Pedro, o Paulo, quando assumir, tem autonomia dentro dos limites legais e dos preceitos legais, de cumprir o seu orçamento. O governo quer dizer não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Será que ele pode dizer isso para o Ministério Público? Ele pode dizer isso para o Tribunal de Contas do Estado? Ele pode dizer isso para o Poder Judiciário e para a Assembleia Legislativa? Será que o governo pode dizer assim, Assembleia Legislativa, vocês não podem dar gratificação, você não pode abrir concurso, você não pode dar licença-prêmio? Então, eu teria muita coisa para falar, mas o meu tempo está acabando e eu queria fazer um apelo ao presidente dessa casa que coloque aquela mensagem de veto para votar. Quem quiser votar, vota, quem não quiser votar, não vota. Mas não fique seis meses, sete meses com veto. Mais 30 segundos. Com veto na gaveta, esperando o acordo que foi discutido e foi colocado aqui em setembro pelo líder anterior do governo. Era essa a minha manifestação, senhor presidente. Obrigado pela atenção de todos que nos acompanham. Feita a manifestação, deputado Rodrigo Minotto. Na sequência, nós temos o bloco União e PSD. Fará uso da palavra em nome do bloco, deputado Sérgio Guibarães. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até dez minutos. Boa tarde, presidente, boa tarde a nossos nobres colegas deputados. Gente, eu subo nessa tribuna para falar, evidentemente, da maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul e talvez desse país. um coração doendo, é verdade, por tudo que eu vi no estado gaúcho. Como muitos de vocês sabem, eu fiquei lá durante cinco dias e a minha equipe por quase dez. Durante esses cinco dias, nós ficamos, de fato, ajudando, como voluntários, entrando na água, resgatando pessoas, resgatando animais, trabalhando nos abrigos e entregando os alimentos na ponta, na ponta da ponta. Graças à União de Santa Catarina da Grande Florianópolis, nós conseguimos arrecadar quase cento e cinquenta mil reais em doações de PIX. Saímos daqui em comboio na segunda-feira com doze veículos. Distribuímos isso nos bairros, passamos por cidades como Eldorado do Sul, Guaíba, Porto Alegre, Novo Hamburgo, e tantas e tantas outras cidades, igrejinha, três coroas, onde nós parávamos os nossos caminhões, os nossos veículos menores nos bairros, abríamos as portas e entregávamos de mão em mão e conversávamos com as pessoas. As pessoas muito honestas, não preciso de água, água eu tenho bastante, não preciso de leite, tenho bastante. As pessoas com aquela dor sendo expressa no rosto. É preciso muito equilíbrio emocional, psicológico para estar lá e vendo tudo aquilo. Vermos pela televisão, pelas redes sociais é uma coisa. Agora, vivenciar, sentir na pele o que nós passamos lá, gente, em 20 anos de profissão, enquanto jornalista, Mário Mota, que foi o repórter do Mário no Jornal do Almoço, na RBS TV, eu nunca vi algo igual, Mário, deputado Napoleão. Algo surreal, de pegarmos o barco, irmos navegando e as pessoas nas suas residências pedindo comida. Ah, Sérgio, por que elas não saíam com medo do saque, com medo do roubo e com medo da violência? Cachorros desesperados de fome, pessoas. A nossa campanha continua, hoje descarregou, lá na minha casa, 274 colchões, 380 travesseiros, 700 mantas, e aqui eu quero fazer um agradecimento especial ao deputado Berlanda, que prontamente nos atendeu, além de lhe fazer a doação de vários caminhões para o Rio Grande do Sul, nos fez tudo a preço de custo, não nos cobrou frete até a cidade de Palhoça, um parceiro incansável, eu fico, meu agradecimento ao deputado Berlanda e tantos e tantos outros colegas deputados aqui, que eu tenho absoluta certeza que fizeram as suas doações, as suas contribuições, muitos de forma quietinho, de forma tranquila, mais fizeram, a união de Santa Catarina, a união do Brasil pelo Rio Grande do Sul é algo que me emociona e que me deixa extremamente impressionado, porque eles precisam, eles estão precisando de tudo e não é brincadeira, e mesmo assim, a cada entrega, a cada bairro frequentado, a gente vê a resiliência daquele povo, o sorriso, o abraço, um ajudando ao outro, pessoas que olhavam para mim e diziam eu perdi tudo mas estou aqui com o meu barco, eu perdi tudo mas estou aqui ajudando de forma voluntária, e agora eu tiro aquela roupa molhada, aquela bota, boto esse terno, essa gravata e quero me somar a vocês enquanto presidente da comissão de proteção e defesa civil e desastre para que sim nós possamos pensar em algo para que a gente ajude o Rio Grande do Sul a se reconstruir porque eles vão precisar de toda ajuda possível e impossível seja do governo federal seja do estado de Santa Catarina seja de quem for porque 90% do estado gaúcho foi atingido pelas cheias e nós conversávamos agora com o deputado Carlos Alberto com o deputado Ivan Nates que as águas elas não baixam nós recebemos o pedido de uma ajuda de uma família que está vivendo num barco deputado Carlos na cidade de Triunfo com uma menina especial que ela não pode ir para o abrigo porque a criança não suporta o barulho e precisa de gasolina para o gerador e precisa de alimento eu já estava aqui a nossa equipe partiu para essa missão não conseguiu chegar porque já estava tudo alargado as rodovias mesmo assim a nossa equipe conseguiu fazer dar um jeito com que fosse mandado gasolina mandado alimento para aquela família então como esses casos são dezenas e dezenas me dói o coração porque a gente não consegue fazer atender de forma individual cada um hoje é o Rio Grande do Sul gente amanhã pode ser nós a gente não sabe então fico muito feliz pela corrente de solidariedade que se formou de todos nós de Santa Catarina do Brasil pelo estado do Rio Grande do Sul estamos nos organizando para voltar para o Rio Grande do Sul essa semana ainda para levar esses colchões essas mantas toneladas e toneladas de donativos que não param de chegar graças a solidariedade do nosso povo catarinense que fica aqui o meu agradecimento as pessoas que confiaram no nosso trabalho as pessoas que confiam no nosso trabalho e na nossa equipe em fazer doação de PIX porque vai chegar na ponta deputado Carlos vai chegar para quem precisa nós não estamos entregando em prefeituras em galpões em ginásio não não nós estamos entregando na ponta da ponta nos bairros dá muito mais trabalho dá leva a exaustão a equipe leva mas é o dever do do sentimento de dever cumprido porque as pessoas estão vendo as suas doações sendo entregues para quem realmente precisa deputado Carlos deputado Sérgio repórter Sérgio Guimarães parabéns para o senhor eu acompanhei pela rede social o brilhante trabalho que o senhor fez dedicado junto com a sua equipe estando lá em loco participando ajudando o senhor está de parabéns o senhor representa o espírito do estado de Santa Catarina nós somos o único estado a fazer fronteira com o estado do Rio Grande do Sul fomos o primeiro estado enquanto governo com a defesa civil com a corporação do corpo de bombeiros a enviar ajuda quando ninguém estava alertado ainda o governo de Santa Catarina já estava lá ombriado com o governo do Rio Grande do Sul ajudando as notícias é que mais de 3 mil pessoas foram socorridas pelas forças do estado de Santa Catarina só as forças públicas fora os milhares de catarinenses que de maneira voluntária e corajosa se colocaram a favor do estado do Rio Grande do Sul a favor do povo gaúcho e o senhor aqui no parlamento representa estes castarinenses que representam por sua vez a solidariedade do estado de Santa Catarina aquilo que a gente tem de melhor nós somos um povo ordeiro nós somos um povo preocupado nós somos um povo solidário e tenho certeza que Santa Catarina estendeu estenderá e continuará a todo momento a favor dos nossos irmãos vizinhos gaúchos que merecem de nossa parte toda atenção toda solidariedade toda ajuda meus parabéns ao senhor deputado Carlos Roberto muito obrigado pela consideração pelo reconhecimento o senhor tocou no ponto importantíssimo o estado de Santa Catarina ter um show ter um banho ontem eu ainda vinha do sul do estado passei por mais um comboio na BR-101 da polícia ambiental do corpo de bombeiros indo para o Rio Grande do Sul então em todas essas cidades por onde eu e a nossa equipe passamos nessa ajuda humanitária nós encontrávamos bombeiros catarinenses nós encontrávamos policiais militares policiais civis policiais do Instituto Geral de Perícias da Polícia Científica da Defesa Civil fazendo um belíssimo trabalho tem uma imagem que nós chegamos numa cidade que me marcou bombeiros militares de Santa Catarina da cidade de Mafra retirando da água uma senhora idosa com saúde e com vida no colo no colo então fica aqui os meus cumprimentos ao governador Jorginho Mello pelo belíssimo trabalho pela pronta resposta em enviar as forças de segurança do nosso estado para o Rio Grande do Sul porque agiu muito rápido duas aeronaves batalhão de operações aéreas de fato Santa Catarina deu um show e também não menos importante todos os voluntários que lá estão todos os voluntários que ainda estão se dirigindo para o Rio Grande do Sul porque eu não paro de receber mensagens as pessoas querem estar seja num centro de triagem seja num abrigo enfim num dos QGs ajudando como podem aquele instinto do espírito de solidariedade é algo que jamais vai sair da minha memória enquanto pai enquanto ser humano porque nós estávamos ajudando e voltamos para casa sabendo que tínhamos a cama quentinha e o chuveiro quente e aquelas pessoas que perderam tudo porque agora vem uma próxima fase quando essas águas baixar o cenário de guerra vai ser ainda pior com aquela lama pela cintura pelo joelho então esse povo precisa de tudo e nós fazendo mais 30 segundos os deputados obrigado presidente nós fazendo um pouquinho é muito para eles deputado Mário Mota eu só gostaria de registrar o seguinte Sérgio você citou muito bem a cobertura que fizemos juntos já a partir de 1983 na grande enchente catareirense eu me senti representado por sua presença lá no Rio Grande do Sul só queria registrar isso quero parabenizar pela tua iniciativa da tua equipe de todos aqueles que colaboraram e repito me senti representado por você lá um abraço mais 15 segundos deputado Mário Mota nobre deputado quero lhe parabenizar pela ação dizer de que nós desde o primeiro dia já colocamos o nosso helicóptero à disposição ficou durante todo esse tempo trabalhando lá principalmente levando medicamentos não é o regime no regimento ele possibilita 30 segundos não é mas como o assunto ele eu vou dar mais 30 segundos a vossa excelência para concluir obrigado obrigado senhor presidente e lá na nossa empresa recolhemos duas carretas de mantimentos que também foi encaminhado mas quero lhe parabenizar por essa ação e conte sempre conosco estamos juntos obrigado questão de ordem senhor presidente pela ordem do deputado Emerson Stein só para parabenizar o deputado Sérgio Imarães também assim como toda sua equipe e outros deputados que também mandaram sua equipe lá para auxiliar nossos irmãos do Rio Grande do Sul e foi realmente Santa Catarina uma onda de solidariedade e amanhã eu vou falar sobre esse assunto também que a gente viu que a união do nosso povo aqui ou para qualquer estado que seja da federação para ajudar o próximo realmente é diferenciado nós temos lá na Costa Emerald em Porto Belo a criação da Asa Solidárias que levaram mais de 150 também toneladas de mantimentos donativos e também a nossa equipe que fez um gesto simples de ajudar as pessoas de mandar um caminhão para lá com donativos isso realmente nos deixa muito felizes que a gente nunca nunca sabe o dia de amanhã então parabéns a você parabéns a sua equipe e a todos os catarinenses obrigado 10 segundos só para dizer para os senhores que sempre que eu dizia sou deputado estadual de Santa Catarina representando e levando o nome da Assembleia Legislativa do nosso estado e dizendo que todos os 40 deputados do nosso estado estavam unidos e fazendo esse grande pelo Rio Grande do Sul valeu deputado Sérgio Guimarães lembrando que nós temos ainda explicações pessoais depois vocês podem se inscrever e fazer uso da palavra de até 10 minutos dentro do regimento sem problema nenhum na sequência nós temos ainda o bloco podemos republicano e novo consulto ao bloco deputado André Oliveira vossa excelência que fará uso da palavra em nome do bloco tem o tempo de até 5 minutos aliás desculpa 7 minutos obrigado presidente cumprimentar a mesa diretora os nobres amigos deputados estaduais eu quero aqui colaborar com a fala de alguns dos amigos e quero começar parabenizando aqui publicamente o deputado Sérgio Guimarães pelo trabalho fantástico eu soube da sua ida ao Rio Grande do Sul na semana passada quando fui ao seu gabinete lhe procurar e fiquei bem feliz porque realmente Santa Catarina deu um show de solidariedade nós estávamos lá em Blumenau acompanhando tudo e lá com o deputado Napoleão deputado deputado Mota e aí a gente viu tudo como as coisas aconteceram então meus parabéns pelo seu trabalho eu quero também aqui deixar os agradecimentos as pessoas lá da minha região e as instituições que se envolveram muito nessa ajuda humanitária ao estado do Rio Grande do Sul e fazer lembrança alguns aqui deputado Emerson lá da nossa região mas foram muitos que se envolveram eu trouxe alguns exemplos aqui o pessoal do Asa Solidárias que transportaram via aérea muitos alimentos medicamentos água enfim roupas para o estado do Rio Grande do Sul Marina Jet Life a igreja Casa do Oleiro essas duas instituições uma empresa privada outra uma igreja eles viraram um centro de recolhimento de donativos e de logística onde os caminhões eram carregados para ir ao Rio Grande do Sul as igrejas católicas lá da nossa região a igreja católica da paróquia do Sagrado Coração de Jesus no sábado confeccionou mais de 700 cobertores para enviar ao Rio Grande do Sul com ajuda voluntária com doações fora os alimentos e tudo mais então aqui fica a nossa lembrança a todo mundo que ajudou e os nossos parabéns ao povo catarinense que é muito solidário ao estado do Rio Grande do Sul nesse momento queria aqui agora na sequência falar sobre a nossa proposição que foi aprovada na Comissão de Educação na semana passada a gente fez um requerimento para que nós tenhamos na semana que vem no dia 23 de maio na quinta-feira às 19 horas uma audiência pública para tratar sobre o Plano Nacional de Educação e aí é muito importante a gente debater esse tema porque aqui a deputada Ana Campagnolo estava falando um pouquinho anterior a mim sobre a preocupação com as nossas crianças de não de o estado proibir a participação das crianças em eventos paradas gays eventos LGBTQ enfim e aí a gente percebe que no último na última conferência nacional de educação o CONAI que foi muito mais um evento ideológico de esquerda com com muitos inúmeros absurdos a gente acompanhou e nessa nessa conferência foi então discutido as diretrizes e as políticas públicas para o Plano Nacional de Educação e aí agora nós temos essa responsabilidade de como parlamentares aqui no estado porque o Plano Nacional de Educação vem logo para o estado assim que foi aprovado no Congresso Nacional já passou no Senado Federal agora ele está na Câmara dos Deputados inclusive com pedido de vista dos deputados dos deputados do Partido Novo mas a gente precisa entender que no nosso Plano Nacional de Educação nas suas diretrizes nos seus programas nas suas políticas públicas está uivado de ideologia de esquerda marxista socialista querem colocar as pautas ideológicas muitas vezes acima do ensino da qualidade de educação a gente vê diretrizes educacionais doutrinadoras ideologia marxista muitas vezes as pautas também do movimento LGBTQ e mais enfim libertinagem sexual ideologia de gênero querem tirar a autoridade da família sobre as crianças sobre a educação dos seus filhos querem tirar a autonomia e a gente pergunta a deputada Antídio querem tirar a autonomia das famílias sobre as suas crianças por quê? e a gente sabe que existe todo o movimento em cima disso a gente já viu o que tem acontecido com relação a vacinação obrigatória das crianças com relação ao Covid-19 onde a família não tem mais direito de escolha muitas famílias sendo perseguidas então nós precisamos se posicionar claramente sobre o tema nós que somos um Estado na sua grande maioria conservador nós precisamos colocar os nossos valores e expor aquilo que a gente acredita e nós acreditamos que a família deve ser respeitada que a família tem autoridade sobre a educação dos filhos que a família conservadora seus direitos seus valores fundamentalmente cristãos judaicos cristãos devem ser respeitados e é por isso que a gente vai promover essa audiência pública e claro a gente convida todos a participar a gente convida inclusive as opiniões contrárias porque a audiência pública é justamente para isso para a gente debater o tema mas a gente quer marcar a nossa posição e principalmente deixar claro que o plano nacional de educação o plano de educação que vai vir para os municípios e depois que vai virar estadual depois vai vir para o estado depois vai vir para os municípios vai virar plano municipal também de educação ele precisa ser construído pensando no ensino pensando na qualidade de educação para as crianças pensando numa educação séria que entregue depois resultado na vida de cada criança e de cada adolescente então esse é o nosso compromisso fica aqui o nosso convite para o dia 23 quinta-feira que vem às 19 horas a nossa audiência pública estamos convidando técnicos técnicos pessoas especialistas no tema de várias áreas do Brasil para poder colaborar conosco e estamos trabalhando muito para que nós tenhamos uma educação uma pátria educadora de verdade uma pátria que preza os valores da sua nação e que preza pelo ensino de qualidade o meu muito obrigado e conto com a ajuda dos parlamentares na discussão dessa pauta importante para o nosso estado muito obrigado nós chegamos então ao final dos partidos políticos esta presidência suspende a presente sessão a pedido do deputado Lucas Neves para que a sessão suspensa haja a manifestação do superintendente da Fundação Cultural de Lages Gilberto Ronconi para divulgar a 34ª edição da festa nacional do pinhão que acontecerá de 24 de maio a 2 de junho no parque de exposições conta dinheiro no município de Lages então além da presença do Gilberto Ronconi nós teremos a presença das realeza Luana de Oliveira Anne Carolina Machado e Emily Caroline Vedana está suspensa a presente sessão para nós acompanharmos a manifestação do superintendente da Fundação Cultural de Lages Gilberto Ronconi das realezas a pedido do deputado Lucas Neves Muito obrigado senhor presidente nobres deputados é uma honra mais uma vez estarmos aqui em nome do município de Lages em nome do nosso prefeito Antônio Seron vice Juliano Polese para divulgar a nossa festa a maior festa cultural e gastronômica do sul do Brasil para nós é uma satisfação receber o convite da nossa bancada da Serra do deputado Lucas Neves também dos deputados Márcio Machado deputado Mário Mota deputado Nilson Berlanda que fazem parte da bancada da Serra e também de todos vocês estendendo o convite a nossa festa nacional do pinhão como as meninas vão convidá-los daqui a pouquinho ela inicia no próximo dia 24 e tem uma série de atrações mas a principal atração da festa é a hospitalidade e o calor humano do povo lajano né Mário o povo lajano que tão recebe bem todos os turistas que lá vão e participam da nossa festa e a nossa Serra Catarinense como um todo vive um momento muito especial na área do turismo muitos nos perguntaram e eu estava aqui ouvindo atentamente a manifestação dos deputados em relação ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul e nós tivemos inúmeros pedidos dos músicos dos artistas do Rio Grande do Sul para que sim acontecesse a nossa festa e acontecesse essa pecada da canção nativa para que nós possamos enaltecer ainda mais a nossa cultura gaúcha porque nós lajianos temos o estilo gaúcho de ser o estilo tradicionalista do povo gaúcho e é uma forma de nós estarmos de mãos dadas também com o público e com o povo gaúcho teremos essa pecada da canção nativa que neste ano completa 30 anos e nós temos de 617 composições que foram escritas composições inéditas que falam da nossa cultura gaúcha e lajiana 16 músicas classificadas para essa pecada da Serra Catarinense que são compositores somente de Santa Catarina e 16 composições de músicas do resto do mundo eu falo resto do mundo porque temos composições da Argentina do Uruguai e principalmente do Rio Grande do Sul e esses irmãos gaúchos estarão lá defendendo essas composições concorrendo ao título que é uma forma também de nós ajudarmos neste momento porque todos eles recebem ajudas de custo cachês, enfim que vai auxiliar muito neste momento no dia 22 na quarta-feira na quarta-feira da semana que vem teremos o início do Recanto do Pinhão que foi onde tudo começou na nossa cidade de Lages ali no centro da cidade onde Araci Paim que é o idealizador da festa nacional do Pinhão começou com uma mostra de campo trazendo os produtos do campo ali para o centro da cidade e convidando alguns artistas locais para se apresentar e o Recanto do Pinhão iniciará no dia 22 e se estenderá até o dia 9 de junho também para que todos os artistas locais e regionais tenham a oportunidade de se apresentar para não me estender muito e deixar a realeza fazer o convite oficial quero fazer aqui o convite meu do executivo municipal do nosso prefeito Antônio Serão do nosso vice Juliano de todo o povo lagiano e serrano para que todos vocês possam estar lá junto conosco festejando mais uma edição da festa nacional do Pinhão muito obrigado nobres deputadas e deputados catarinenses excelentíssimo presidente desta casa Mário de Nadal me chamo Emily Vedana e sou a segunda princesa da 34ª festa nacional do Pinhão agradecemos imensamente a oportunidade que a Assembleia nos proporciona por estarmos aqui para falar de uns eventos culturais e gastronômicos do nosso estado somos gratas também à acolhida dos nossos nobres deputados lagianos Lucas Neves Márcio Machado e o nosso lagiano ilustre o nobre deputado Mário Mota nessa trajetória da realeza destacamos também a origem da festa nacional do Pinhão o recanto do Pinhão remonta a primeira edição oficial da festa do Pinhão realizada em 1973 por lagianos adeptos da cultura gauchesca e da gastronomia típica da região serrana naquele ano Aracipaim e amigos reuniram músicos e ofereceram muito pinhão cozido para as pessoas no calçadão da praça João Costa essa proposta simples e acolhedora foi o início de uma festa que mostra o bem receber do povo lagiano e toda a nossa cultura o recanto do Pinhão no calçadão da praça João Costa iniciará no dia 22 de maio e é nosso esquenta para a festa nacional do Pinhão neste lugar a comunidade lagiana e o turista poderão contar com o melhor da gastronomia típica oferecida pelas entidades filantrópicas de lajes e também com os shows dos nossos artistas regionais deixamos o nosso convite para a edição de 2024 do recanto do Pinhão no calçadão da praça João Costa em Lages obrigada nobres deputadas e deputados catarinenses me chamo Anny Machado e sou a primeira princesa da 34ª festa nacional do Pinhão nessa 34ª edição o povo de Santa Catarina não esquece a importância que as comunidades do Rio Grande do Sul tem na formação da nossa identidade cultural e por que não nas nossas celebrações das festas populares falamos isso para não perdermos a nossa atenção para o estado vizinho que tem sido assolado pelas enchentes nesses dias de véspera da festa do Pinhão cada lagiano cada catarinense e nós temos contribuído muito com nossos irmãos em nome do nosso prefeito Antônio Seron vice-prefeito de Lianopolese e o superintendente Gilberto Roncone repercutimos em solicitações de artistas técnicos de som e luz produtores agentes de cultura trabalhadores das mais diversas áreas que se deslocam do Rio Grande do Sul para Lages que façamos da edição deste ano da festa do Pinhão um reforço na ajuda ao estado vizinho e que para esses fazedores de arte cultura e gastronomia possam desempenhar seus papéis nobremente deixamos aqui o nosso carinho e gratidão aos nossos irmãos de cultura das artes da música e do nosso e do jeito do sul de ser fraterno batalhador e acolhedor obrigada excelentíssimas deputadas e excelentíssimos deputados catarinenses me chamo Luana Martins e sou rainha da 34ª festa nacional do Pinhão além da honra de estarmos aqui falando sobre a nossa terra catarinense e mais precisamente a nossa amada lajes gostaria de reforçar o convite a um dos eventos ligados a festa nacional do Pinhão que remete as nossas raízes e principalmente a nossa música nativista essa pecada da serra catarinense e essa pecada da canção nativa são as maiores representações de uma arte que canta declama e entoa temas frases e melodias da nossa história e da nossa identidade cultural este ano celebramos a marca de 30 edições dessa pecada da canção nativa e neste momento em que nossos irmãos do Rio Grande do Sul mais precisam da nossa atenção e colaboração atendemos a pedidos de muitos artistas gaúchos que estarão participando desta edição resumindo em uma frase o seu pedido abre aspas vamos sim vamos fazer as sapecadas da serra e da canção para que nossos artistas gaúchos técnicos trabalhadores dos festivais possam continuar ecoando este canto forte do nosso nativismo por todo o mundo deixamos aqui o convite para todo o povo que nos assiste pela TV Assembleia também que se juntem a nós na 22ª Sapecada da Serra Catarinense e na 30ª edição da Sapecada da Canção Nativa que acontece do dia 26 a 28 de maio durante a 34ª Festa Nacional do Pinhão vida longa Sapecada vida longa Festa Nacional do Pinhão e muito obrigada pela atenção do pinheiro nasceu a pinha da pinha nasceu o pinhão do pinhão nasceu a festa a festa da tradição nesta festa tem churrasco tem paçoca de pinhão chimarrão bem separado e pandango pega o pão tem artistas no palco Sapecada da canção aceita o convite de lajes vem pra festa do pinhão aceita o convite de lajes vem pra festa do pinhão aceita o convite de lajes vem pra festa do pinhão viva a festa nacional do pinhão viva a festa nacional do pinhão Passada batendo na palma da mão e cantando com a gente Nosso refrão canta Catarina Canta Catarina, canta quando eu vou na crina O povo se levanta Canta Catarina, canta quando eu abro o peito Nenhuma gralha se espanta Canta Catarina, canta quando eu vou na crina O povo se levanta Catarina, canta quando eu abro o peito Nenhuma gralha se espanta Atira o chapéu Atira o chapéu pra cima Catarina E agradece a terra santa Atira o chapéu pra cima Catarina E agradece a terra santa A terra santa A terra santa A terra santa Catarina Viva Santa Catarina Viva a festa nacional do pior A palavra está aí aberta Se algum colega deputado queira fazer uso da palavra Deputado Márcio Machado Obrigado presidente Eu quero aqui Agradecer e honrar A presença da realeza Da festa nacional do pinhão Meninas Que representam Nos quatro cantos Do estado e fora do estado Essa festa que é uma festa Extraordinária presidente Dessa semente que congrega Agrega famílias Ao entorno de uma sapecada Ao entorno de uma paçoca de pinhão E a gente fica muito feliz de estar aqui Parabéns e depois no rodo de entrada Nós vamos fazer mais uma fala Cumprimentando Agradecendo Ainda mais nesse intuito De fazer essa pecada Do pinhão Pensando no povo gaúcho Pensando nos nossos artistas Dos músicos Que perderam Até instrumentos musicais Que vão poder ir lá E mostrar Através da sua voz A grandeza do nosso povo gaúcho Nesse momento tão importante De solidariedade Desse espírito altruísta Que emana não só do Brasil Mas do mundo como um todo Para um lugar Tão estratégico De cultura De força De beleza Que é o Rio Grande do Sul Obrigado presidente Deputado Mário Mota Presidente Um paulista Foi recebido Na cidade de Lages Em 1974 E descobriu uma cultura Que se faz presente Até hoje No nosso coração Eu quero crer A festa nacional do pinhão Pode representar Para a cultura nativista E gaúcha Talvez O que a Oktoberfest Representou para Blumenau Logo em seguida A enchente de 83 Eu quero Agradecer Mais uma vez Aos irmãos Lagianos E incentivá-los A traduzirem O carinho Do povo de Santa Catarina Pelos irmãos gaúchos Cultivando ainda mais A sua tradição Sapecada da canção A sapecada nativa Que eu acompanho Desde a sua primeira edição E que nos faz Torcer Para que esta relação Entre a situação Desesperadora Pela qual passam os irmãos Do Rio Grande do Sul E a possibilidade De agradecer A vida E a permanência Entre nós Dos que lá estão E que certamente Irão se recuperar Lages Realmente Pode muito bem Nos representar Parabéns A organização Mais uma vez E eu tenho certeza De que a festa Nacional do Pinhão Em sua 34ª edição Representa Os catarinenses Em seu respeito E em sua Alegoria festiva No abraço Que merecem Os irmãos Do Rio Grande do Sul Parabéns Mais uma vez Gilberto Leve a todos Os irmãos Lajianos O nosso carinho E o nosso respeito Muito obrigado Deputado Lucas Neves Senhor presidente Eu quero saudar aqui O Giba Ronconi Superintendente Da Fundação Cultural E de forma muito especial A realeza da festa Você Luana Você Anne Emeline O trio Que tem Representado A nossa cidade De município E município Fazendo convite A festa do pinhão É um patrimônio Para nós Lajianos E eu tenho Praticamente A mesma idade Da festa Desde que ela Foi retomada Lá em 1989 Então eu cresci Indo a festa do pinhão Eu tive a oportunidade Com a invernada artística Me apresentar Num sábado à tarde Na festa do pinhão Então Eu sei a importância Da festa Para a nossa cultura E para a nossa Tradição Luana Para a gente poder Fomentar isso Para que as próximas gerações Mantenham viva Essa chama A chama Que começa lá em abril Com a colheita do pinhão Numa sapecada Com grimpa Aos pés de um pinheiro E que permanece viva Ao longo do inverno rigoroso Em que Desde o papagaio Charão Que vem a Urupema Para comer O pinhão Até os nossos Irmãos gaúchos Que vem Para a Copa do Mundo Dos festivais Que é o festival Da música nativista Que mantém a essência Da tradição Dentro da programação Da festa do pinhão Ou passando Pela nossa gastronomia O entreveiro A paçoca E tantos pratos Reinventados Utilizando Do nosso símbolo Que é o pinhão Que a gente possa Manter vivo isso Através da nossa festa Que mais Do que um festival Com música É também Um cartão de visita Um símbolo Da nossa região Porque toda a região Se movimenta Com a festa Além do movimento Econômico Que ela gera Na nossa cidade Parabéns Pela realização Sejam sempre Bem-vindos A esta casa E muito obrigado Enquanto lagiano Aqui eu falo Muito obrigado Por estarem A frente desse evento Mantendo ele vivo E cultivando A nossa tradição Antes de passar A palavra Para o deputado Antidio Lunelli Gilberto Eu tenho que registrar A tristeza Do deputado Volney Porque na outra Oportunidade Que vocês tiveram aqui Para fazer Toda a divulgação Da festa do pinhão Foi liberado Para dançar Umas duas músicas E o Volney Meio que se atrapalhou Um pouco Ele ficou todo esse tempo Ensaiando Para hoje Apresentar bem E não deu certo Quando ele levantou Para a dança Terminou a música Eu notei a tristeza dele Fez curso Ele preparou Mas agora sim Vamos ouvir Deputado Antidio Lunelli Presidente Me perdoe quebrar o protocolo Só um pouquinho Eu estava discutindo Com o Lucas Que acho que foi uma provocação Porque ele disse Que nasceu Com a festa do pinhão Quando eu cheguei em Lages Eu já tinha Naquela oportunidade Da primeira festa A idade que ele tem hoje Era só para fazer Esse registro Dois jovens Dois jovens Deputado Antidio Senhor presidente Eu quero aqui Agradecer e parabenizar Ao Gilberto Ao Giba E toda A bancada da Serra E aqui Eu falo em nome Do deputado Lucas Neves Bem como O deputado Mário Mota O nosso querido Colega Márcio Machado E também Que levem O nosso abraço Ao prefeito Antônio Serão Pelo excelente trabalho Que faz Que desenvolve E parabenizar Essa tradição Linda Maravilhosa Que vocês mantêm Essa cultura Que deve De ser mantida E que por tantos E tantos anos Está aí Firme Forte Em função Do excelente trabalho E da organização Que é feita na festa Então parabéns a todos E irmanados Com os nossos Irmãos gaúchos Vocês que Continuem Firmes E fortes E dizer Que aqui Com a bancada Da Serra Se faz Um excelente trabalho Parabéns a todos vocês Deputado Vornei Weber Muito bem Senhor presidente Eu não ensaiei Para dança Mas eu não podia Deixar aqui Deixaram as palavras De estímulo De acolhimento Nesta casa No dia de hoje A todas as lideranças As realezas A essa dupla Que alegra Os nossos corações Inclusive Num momento De muita tristeza Dos nossos irmãos Gaúchos Que vem sofrendo muito Com as enchentes E tudo mais E nós Mas o que nós temos Que continuar fazendo É nos alegrando Então eu fico muito feliz Por ser vizinho Dos nossos serranos Povo querido Acolhedor Que a gente se identifica Muito bem Desde ali de Urubici E vai caminhando Para Bom Jardim Vai para São Joaquim Passa por Urupema Mas chega em Lages E a gente sempre É muito bem acolhido Por esses irmãos Então parabéns A todos vocês Que façam uma boa festa E que acolham E continuam acolhendo Muito bem Os visitantes Que isso eleva O nome de Lages Da nossa região serrana E também o nome De Santa Catarina Parabéns Obrigado E boa festa Um grande abraço Senhor presidente Vem fazer uma foto Conosco Conosco Obrigada Obrigada Ele falou Não Vem ela Vem ela Não pode ser Cara Aje ângulo na câmera Tchau 1 1 1 Obrigado. 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 Reaberta a sessão, passamos a ordem do dia, mas antes vamos fazer uma verificação de quórum. Solicito aos senhores deputados que registrem novamente suas presenças para que possamos verificar se temos o quórum mínimo para apreciação das matérias que estão pautadas para o dia de hoje. Obrigado. Temos verificação de quórum, passamos imediatamente à ordem do dia. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário a seguinte matéria e essa terá seu encaminhamento conforme o regimento interno, projeto de lei 360 de 2023, autoria do deputado Gessé Lopes, que dispõe sobre a exigência de exame toxicológico para admissão de pessoal no âmbito do Estado de Santa Catarina. votação, discussão e votação em turno único da mensagem de veto 1424 de 2022, autoria governo do Estado, veto parcial ao projeto de lei 314 de 2022, que estima receita e fixa despesa do Estado para o exercício financeiro de 2023, parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção parcial do veto aos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, inciso 1º, ao inciso 4º do artigo 6º e ao artigo 16º e pela rejeição do veto quanto ao seu artigo 12 e as emendas não impositivas números, 88, 1480, 360, 2022, 220, aliás, 209, 210, 211, 218, 219, 1131, 1136, 2006, 1265, 773, 452, 471, 2007 e 2008, relatoria deputado Napoleão Bernardes, seria interessante se o relator justificasse o veto, porque ficou um pouco complexo, mas eu acredito que todo mundo conseguiu fazer a leitura no sistema da recomendação do relator em discussão, para discutir com a palavra o líder de governo, deputado Carlos Humberto. O senhor presidente, maior de Nadal, projeto de lei 314, vetos do governo do Estado, lá do ano de 2022, para o exercício de 2023, tudo muito prejudicado, a gente só lembra a base do governo por voto sim, pela manutenção do veto parcial. Muito obrigado. 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 Encerrada a discussão, em votação, peço assessoria que abro o sistema para que os senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Quem vota sim mantém o encaminhamento de veto do governo do Estado e quem vota não rejeita o veto. Obrigado. Como vota, deputado Ivan Nats. Deputado Marcos Vieira, vossa excelência, quer exercer seu direito de voto? Obrigado. 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 Encerrada a discussão, em votação, peço assessoria que abro o sistema para que os senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Obrigado. Obrigado. Quem vota sim mantém o veto, quem vota não rejeita o veto. Obrigado. 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 Encerrada a votação, colho o resultado. 26 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está mantido o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 84-2023, autor governo do Estado. Veto total ao projeto de lei 52-2022, que dispõe sobre o pagamento da tarifa de pedágio por PIX, pagamento instantâneo autorizado pelo Banco Central do Brasil no Estado de Santa Catarina e adota outras providências, parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto. Relatoria do deputado Napoleão Bernardes, em discussão. Para discutir a matéria com a palavra o líder de governo, deputado Carlos Humberto. O relatório do deputado Napoleão é muito explicativo. A Assembleia Legislativa não pode legislar sobre hospedagens federais, portanto a gente pede, apesar da importância do projeto, apesar de ser uma boa ideia, de ser do nosso deputado da base, deputado Berlanda, mas infelizmente pela inconstitucionalidade a gente pede a manutenção do voto, do veto. O voto sim. Obrigado. Encerrada a discussão. Em votação, peço assessor e cabra o sistema para que os senhores deputados possam exercer seu direito de voto. O voto sim. O voto sim. Tchau, tchau. Deputado André, a vossa excelência quer fazer manifestação de voto? Isso, só fazer a defesa, senhor presidente. Votei para a derrubada do veto do governo, porque mesmo parecendo que a lei é inócua, por nós não termos pedágios estaduais, mas no futuro se viermos a privatizar alguma rodovia estadual, fica garantido o direito do catarinense de poder pagar no PIX. Então fica aqui a minha manifestação. Muito obrigado. Consulto, senhores deputados, setor dos exerceiros, seu direito de voto. Encerrada a votação, qual o resultado? 23 votos sim, um voto não, uma abstenção. Está mantido o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 153, 2023, autoria. Governo do Estado, veto parcial ao projeto de lei 118, 2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024 e estabelece outras providências, parecer da Comissão de Constituição e Justiça, pela rejeição do veto. Relatoria, deputado Camilo Martins, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, peço o assessor de cabra o sistema para que os senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Orientação de voto, senhor presidente. Orientação de voto, qual a palavra o líder de governo, deputado Carlos Humberto? Obrigado. A gente pede à base do governo o voto sim, pela manutenção do veto. Obrigado. 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 Consolos, senhores deputados, setores exerceram seu direito de voto. Cerrado a votação, colhe o resultado. Dezenove voto sim, quatro voto não. Nenhuma abstenção. Está mantido o veto. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 239-2021, autoria do deputado Mauro de Nadal. Altera o artigo 51-A da lei 14.675-2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências, com emenda modificativa e pareceres favoráveis às comissões de Constituição e Justiça, relator do deputado Maurício Cudilar, comissão de Finanças e Tributação, relatoria do deputado Fernando Krenling, comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria do deputado Ivan Nats, em discussão. Para discutir a matéria com a palavra o deputado Altair Silva. Muito obrigado, presidente e deputado Mauro de Nadal. Esse é um projeto de vossa excelência, que nós também tivemos um projeto da mesma natureza e foi apensado ao seu projeto, principalmente para que os profissionais que atuam no segmento das licenças ambientais ligadas ao setor, sejam todos os profissionais registrados nos seus respectivos conselhos, para que sejam responsáveis técnicos desse trabalho. Então, nós agradecemos o presente projeto de lei e por essa matéria vir à plenária, e por isso eu peço a votação de todos os senhores pares. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, discussão e votação em turno único do projeto de lei 70-2022, autoria do deputado Márcio Machado, dispõe sobre o uso dos pátios internos da Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina, como postos de parada para descanso aos motoristas profissionais das categorias de transporte rodoviário de cargas, pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria do deputado João Amin, comissão de Segurança Pública, relatoria do deputado Tiago Zilli, comissão de Transporte, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, relatoria do deputado Oscar Gutz. Em discussão, com a palavra o autor, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento a vossa excelência, deputado Mauro de Nadal, a mesa diretora, os nobres colegas deputados que nos assistem nos canais respectivos, projeto de minha autoria, no qual cria uma estrutura de paz para o caminhoneiro. O que acontece hoje? Hoje o caminhoneiro está dirigindo, tem postos de gasolina que não permitem ele descansar, porque ele não abasteceu, ou mesmo abastecendo, ele não pode descansar. Então, existe uma lei federal que diz que tem que ter áreas para que ele possa descansar, mas não está sendo aplicada essa lei. Então, a partir desse momento, nós temos em polícias rodoviárias do Estado, alguns lugares que têm a possibilidade de colocar um espaço para que o caminhoneiro possa descansar. Um caminhão, dois caminhões, quem vai determinar isso é a polícia rodoviária estadual. Por exemplo, lá no painel, lá no painel nós podemos colocar cinco caminhões. Então, já são um ponto de descanso para cinco caminhões. Na Palmeira, são três caminhões, então, vai ter a possibilidade, naquele ponto, o caminhoneiro poder descansar com segurança, porque é uma polícia rodoviária estadual. e já foi passado através de diligências para a polícia rodoviária estadual e acataram, deputado Egídio, acataram. Então, é a possibilidade tranquila de nós aprovarmos esse projeto que vai beneficiar o caminhoneiro que precisa descansar. Nós sabemos que estamos na estrada, quando o sono pega, nós vamos para onde com um carro pequeno? Num posto de gasolina, descansamos meia hora, passamos uma água no rosto e seguimos a nossa jornada. Ou, se possível, a gente para, dorme num hotel, alguma coisa. Mas e o caminhoneiro faz como? Por isso que a gente encontra, às vezes, numa reta, um caminhão tombado, numa curva que não é tão forte, o caminhão está tombado, porque ele não conseguiu dormir, ele não conseguiu descansar. E aquele caminhoneiro que leva toda a estrutura, que leva toda a logística, ele merece um respeito. Então, a partir desse momento, eu fiz o projeto, passou pelas comissões e quero solicitar a vênia, o apoio dos nobres deputados, para que a gente possa aprovar esse projeto, tão logo o governador possa sancionar e a gente ter pontos de descanso com segurança, para quem faz o transporte, para quem leva um leite, para quem leva madeira, para quem leva toda a logística necessária, nosso sistema modal, que são as rodovias do Estado. Não obriga as rodovias federais, somente as rodovias da alçada ao governo do Estado. Obrigado, presidente. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Sorato. Senhor presidente, só ressaltar a importância desse projeto do deputado Márcio Machado, que a lei determina que, em determinados períodos, o motorista, o caminhoneiro, tenha que fazer o seu descanso. A legislação obriga que a transportadora cuide e faça essa parada obrigatória ao caminhoneiro. E nada mais justo do que permitir que o espaço público, como os postos da Polícia Rodoviária Estadual, possa servir para essa parada, para esse descanso ao caminhoneiro. Por isso, parabéns, deputado Márcio Machado, e acredito que é um projeto interessante que vai reverberar até Brasil afora. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente, encaminhamento de voto da bancada do MDB. Para discutir, para encaminhamento de voto, com a palavra o deputado Fernando Kreling, líder da bancada do MDB. Nós estávamos na dúvida quanto a esse projeto, mas depois da explanação do deputado Márcio Machado, ele nos convenceu. Então, a gente vai votar favorável. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 440 e 3, de 2023. Autor, deputado Lucas Neves. Dispõe sobre o prazo de validade do laudo médico que ateste o diabetes mellitus tipo 1. No âmbito do Estado de Santa Catarina, estabelece outras providências. O autor está pedindo a retirada de pauta desta matéria. Está retirada de pauta. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 486, de 2023. Autoria, deputado Sérgio Mota. Declaro de utilidade pública o Instituto Levi Social do município de Plurianópolis e altera o nexo único da lei nº 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade, pareceres favoráveis às comissões de Constituição e Justiça. Relatoria, deputado Volney Weber. Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Relatoria, deputado Júlio Garcia. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedidos de informação. Pedido de informação 94, autora, deputada Luciane Carbinati, solicitando ao secretário do Estado da Casa Civil informações acerca da execução da lei Paulo Gustavo. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 95, autor, deputado Luciane Carbinati, solicitando ao secretário da Casa Civil informações acerca dos editais previstos na lei orçamentária anual 2024. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções, moção 99, autoria, deputado Maurício Peixer, manifestando apoio ao Conselho Federal de Medicina em razão da ofensiva intentada a partir da publicação da resolução CFM nº 2378-2024, que regulamenta o ato médico de assistolia fetal. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 100, autoria, deputado Emerson Stein, manifestando apelo ao diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres para a viabilização da passagem de veículos pesados, que transportem doações ao Estado do Rio Grande do Sul nas balanças de controle de carga. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações de números 358 a 361. Fim da ordem do dia. Passamos às explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos. Para uso da palavra o deputado André. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Camilo. Deputado Rodrigo Minotto. Deputado Ivan Nats. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos em explicações pessoais. Sr. Presidente, Srs. Deputados, O momento é de agradecer ao governador Jorginho Melo pelo gesto que o Vale de Itajaí aguardava há 40 anos. 40 anos, 4 décadas. Nós aguardávamos alguma ação prática no Vale de Itajaí que tivesse relação com o sistema de prevenção de cheias no nosso Vale de Itajaí, na nossa Rio do Sul, na nossa Piú, na nossa Timbó, Gaspar, Dayal, Blumenau. 40 anos, nós aguardávamos um posicionamento do governo do Estado para mitigar o processo de... mitigar e prevenir processo de cheias no Vale de Itajaí. E o governador Jorginho Melo vai ao Rio do Sul no último sábado e assina a ordem de serviço para dar início ao sistema de dragagem do Rio Itajaí Açul e dos seus afluentes. É um sonho antigo da nossa comunidade e um pedido antigo do Vale do Itajaí, principalmente do Alto Vale, e que vai abranger a dragagem de rios não só do Rio Itajaí Açul, como o Rio Itajaí do Oeste e seus afluentes numa extensão aproximada de processo de dragagem da ordem de 8,2 quilômetros. O governo Jorginho Melo se compromete a fazer a dragagem e a recuperar boa parte do sistema de fluxo de água da nossa região. Assoreamento da própria natureza para o barro, para o lama, mas também por árvores, por lixo, por tudo aquilo que a gente sabe que vai ser retirado das margens dos nossos rios lá no Vale do Itajaí, no Alto Vale do Itajaí. E uma obra, senhores deputados, estimada em cerca de 5 bilhões de reais e tem um cronograma de trabalho que se inicia essa semana e que vai até o ano de 2030. mais precisamente até o ano de 2033. Um trabalho que vai permitir nesse momento importante do sistema de contenção de cheias vai permitir que a gente tenha uma expectativa de início do que a nossa região conhece como projeto JICA. um projeto criado, desenvolvido há quase duas décadas que infelizmente não saiu do papel. O governador Jorginho Mello ele tem dito e eu começo a adotar essa ideia de que a Secretaria de Defesa Civil deixa de ser uma Secretaria de Defesa Civil para ser uma Secretaria de Prevenção da Defesa Civil. É fundamental que a gente tenha esse trabalho de prevenção que a gente possa fazer projetos que mitiguem a ampliação das cheias e a ampliação das águas. E o Vale precisa dessas ações. Juntamente com o conjunto de barragens que está sendo revitalizada tanto a de Ituporanga a de Itaió a que vai ser construída a de Mirim Doce e a de José Bate que será revitalizada o governo dá um passo importante no que concerne ao problema de proteção de cheias. É importante que a gente se prepare. As cheias elas virão não há elas virão não há como impedir o alargamento das nossas regiões. Isso é uma coisa que vai acontecer mas nós podemos mitigar e podemos iniciar um processo de prevenção. E o governador Jorginho Mello faz esse passo importante finalmente finalmente começa a obra de dragagem do rio Itajaiassu e seus afluentes. E uma palavra dita lá no sábado pelo governador Jorginho Mello muito importante as máquinas não param. Enquanto tiver rio para dragar dragagem para preparar canalização para limpar as máquinas não vão parar. O investimento aproximado de 5 bilhões de reais até 2033. E é um projeto como eu disse associado ao de contenção de reparação do sistema de contenção através de barragens nós vamos minimizando os impactos que as chuvas fazem sobre o Alto Vale do Itajaí. Então um prazo importante queria compartilhar com vocês uma imagem da reportagem de TV daquele momento para que a sociedade catarinense que não acompanhou possa acompanhar. Por favor. Último sábado nesse fim de semana o governador de Santa Catarina Jorginho Mello assinou no Alto Vale ordem de serviço para dragagem de rios nessa região ali de Rio do Sul uma obra muito esperada pela comunidade depois das tragédias climáticas do final do ano passado. nosso time do Balanchiral acompanhou tudo e mostra agora a reportagem para você acompanhar. Balance aí pra mim. Jorginho Mello chegou no Centro de Inovação Norberto Fran em Rio do Sul acompanhado da equipe de governo para assinar a ordem de serviço e anunciar as obras de limpeza do rio. O governador aproveitou a visita para acompanhar o plantio de mudas de árvores na margem do rio o acionamento da draga e também a ação de limpeza das margens do rio. Um grande início que a gente está cheio de esperança é que a gente consiga aliviar a dor o sofrimento do pessoal do Alto Vale do Alto Vale do Médio Vale começando a dragagem vamos começar um processo que será longo será longo não é resolve a semana que vem é um processo que nós vamos iniciar hoje a draga já vai estar dentro do rio a gente vai acionar. O secretário de proteção e defesa civil do estado também acompanhou a visita e explicou o processo dos serviços além de relembrar das outras obras que ainda virão para a região como forma de prevenção. Essa obra de desastoramento do trecho urbano é o início de um conjunto de obras a gente tem uma boa expectativa que esse ano ainda tenhamos ordem de serviço para a construção de duas barragens e pelo menos mais um trecho de melhoramento fluvial é uma gama que perfaz hoje mais ou menos 5 bilhões em obra desde o Alto Vale até a Foz toda a região são 25 obras para o Vale do Itajaí então o trabalho que vai ser feito agora é a retirada do material depositado no leito do rio não apenas aquilo que é natural que é o sedimento mas também tudo aquilo que é carregado pela inundação árvores pedras e tudo aquilo que infelizmente não deveria estar no leito do rio eletrodoméstico pneu e tudo aquilo que estiver depositado e que atrapalha no escoamento na vazão e que agrava sem dúvida nenhuma momentos em que a cota vai se elevando as obras devem muito bem obrigado acho que deu para ter uma noção exata né um sonho antigo é é é é é é é é plenário por favor bom então um sonho antigo da comunidade que que começa né claro o primeiro passo os equipamentos estão chegando mas é um sonho antigo uma palavra que a gente aguardou 40 anos então muito obrigado senhor senhor presidente obrigado senhores deputados deputado Ivan posso fazer só uma manifestação aqui que realmente é louvável essa atitude do governo porque realmente a região precisa fazer uma dragagem desse tamanho mas como o vosso silêncio falou acho que as máquinas estão chegando ainda né porque não sei se aquilo ali é uma draga é uma draga mas com certeza o que importa é a motivação a vontade política de fazer e eu tenho certeza que vai ser feito senhores deputados é um projeto que está calculado até 2033 portanto um projeto amplo grande é um ato simbólico que foi feito e nós vamos ficar acompanhando o processo tem que funcionar um processo que vai custar quase 5 bilhões de reais obviamente é composto por vários equipamentos com várias estruturas e há um projeto aprovado pela defesa civil no sentido de que nós vamos apresentar a eficiência e os resultados serão colhidos com certeza nós vamos mitigar mais 30 segundos deputados né as cheias nosso trabalho é para mitigar ainda em explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos para a uso da palavra o deputado padre Pedro Maldicera senhor presidente senhores deputados poderia até dar continuidade ao assunto trazido aqui pelo nosso colega deputado Ivan Nats mas dentro da mesma lógica eu gostaria aqui a tarde de hoje fazer uma rápida manifestação sobre o momento em que o estado do Rio Grande do Sul está vivendo enfrentando na base do sofrimento que envolve a catástrofe climática mais pesada e dura de toda a história e poderíamos dizer aqui da nação brasileira não só do Rio Grande do Sul mas do Brasil e ao mesmo tempo também a nação brasileira se mobiliza através da solidariedade no sentido de estar presente e além de marcar essa presença dizer ao povo gaúcho nós somos do Rio Grande do Sul as chuvas e as inundações que castigam o Rio Grande do Sul há mais de duas semanas já causaram a morte de 148 pessoas e 124 são desaparecidos até a tarde desta terça-feira dia 14 de maio de 2024 os números colocam a tragédia no estado gaúcho em uma triste lista de enchentes e de deslizamentos com maiores números de mortos do país nenhuma chegou a este montante o tamanho da destruição material e da vida causada pelas chuvas torrenciais e enchentes violentas surpreende a cada momento o número de desabrigados que já são 538 mil 545 pessoas já ultrapassam a população da capital catarinense Florianópolis o presidente Lula mobilizou rapidamente ministros e recursos do governo federal e o esforço da união nacional de união nacional liderou os demais poderes da república para juntos salvarem vidas e reconstruir o estado gaúcho devastado pelo evento climático extremo na maior operação humanitária da história do Brasil chegou a 20 mil o número de profissionais ligados ao governo federal atuando no Rio Grande do Sul afetado pelas enchentes e um grande esforço para salvar vidas a força tarefa já resgatou 76 mil 470 pessoas e 10 mil 814 animais só nas últimas 24 horas foram mais de 100 resgates o dificílimo trabalho emergencial de salvar vidas o foco desse momento está sendo feito de forma conjugada pelas forças armadas órgãos estaduais e municipais e por um número crescente de voluntários e voluntárias que trabalham em cozinhas coletivas nos abrigos inclusive abrigando pessoas em suas casas prestando os serviços médicos e sanitários elevando alimentos roupas e conforto para as pessoas que perderam tudo e só e resta a esperança de reconstruir as suas vidas é essa energia solidária que move o povo brasileiro em suas instituições públicas e também muitas iniciativas privadas o esforço conjunto por cima das diferenças políticas e ideológicas visando salvar o povo do Rio Grande do Sul o estado que sempre foi tão importante para o desenvolvimento econômico e cultural do Brasil por isso não há nada mais condenável e repugnante do que a exploração política da tragédia do povo gaúcho que setores extremistas vem fazendo com suas fake news decimando ódio preconceito e a desunião do país é preciso neste momento alimentar a esperança e construir juntos uma empatia com aqueles que sofrem o dia a dia que perderam tudo e num gesto de solidariedade unirmos cada vez mais o nosso país é esse mesmo extremismo político que nega a crise climática que nós vivemos a nível do mundo e que nós precisamos encará-la com muita seriedade porque nós sabemos que pelos estudos isto os cientistas nos desafiam a nos inteirarmos a conhecer cada vez mais nós teremos cada vez mais acentuados e acentuadas estes desastres que ora estamos enfrentando há quem diga que o Rio Grande do Sul 2025 2026 talvez 2027 nós teremos um desastre muito maior do que este que estamos vivenciando portanto isto nos traz e nos desafia a construirmos juntos como parte dos entes públicos ações e políticas que possam vir na defesa da vida que ela está presente neste planeta como um todo e é à luz disto que a gente tem que se conclamar que como cidadãos e cidadãs e como parte integrante da política brasileira e mundial a gente poder aqui construir de forma consciente coletiva ações para que nós possamos fazer os enfrentamentos necessários para amenizarmos esta situação que ora nós estamos vivendo e enfrentando é preciso discernimento e é preciso ter os pés no chão para que a gente possa de fato avançar e estabelecermos uma relação harmoniosa com o planeta do qual nós dependemos obrigado senhor presidente não havendo mais oradores escritos em explicações pessoais esta presidência antes de encerrar a presente sessão convoca outra ordinária conforme calendário especial para amanhã às 10 horas está encerrada a presente sessão e aí o o o o o o o o o